O ódio e da intolerância, ela seguiu seu roteiro para reiterar sua confiança nas instituições e fundamentalmente no regime democrático, pelos quais os milicianos nazi-fascistas que a perseguiram não têm nenhum apreço. Não conseguiram opacar a grande alegria com que Lula foi recebido por onde passou pelos brasileiros do Sul. Ele enfrentou com serenidade e na paz e, sem dúvida nenhuma, sai de mais esse giro pelo Brasil maior do que entrou. Consolidou sua posição de maior líder político deste país. Vai, chancelado pelo povo, disputar as eleições deste ano e, seguramente, sair delas vitorioso mais uma vez para presidir o Brasil pela soberana vontade popular. E o próprio presidente Lula, ao longo dessa caravana, disse claramente que nós não podemos aceitar essa provocação. Não podemos responder ao ódio com ódio. Não podemos reproduzir as posições que essas pessoas têm assumido. E eu, particularmente, sou contra isso, parta de onde partir, de direita, de esquerda, esses achincalhes que muita gente faz e fica rindo depois na internet, isso é uma coisa deplorável, deprimente e não é uma coisa civilizada. E, portanto, eu tenho... Para concluir, senador, já prorroguei três vezes o seu tempo. Mais um minuto para a conclusão, por favor. Agradeço a paciência de Vossa Excelência. E, portanto, a minha expectativa é que possamos, mais uma vez, eleger o presidente Lula, que é um homem da paz, é um homem do entendimento, é um homem da conciliação. E hoje sentimos falta dos tempos em que ele era presidente e que esse tipo de prática nunca teve espaço para poder se materializar. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, senador Alberto Costa, eu, como fui um dos senadores que votei a favor do impeachment, eu sou obrigado a fazer alguns esclarecimentos em relação à generalização que Vossa Excelência faz em seu pronunciamento àqueles que cumpriram a Constituição diante dos graves crimes que foram cometidos pela presidente Dilma Rousseff, o que levou a Câmara e o Senado, por maioria expressiva, ao seu impedimento, como prevê a Constituição. É importante registrar que, nos últimos anos, quem sempre tentou dividir o Brasil com o tratamento de nós e eles foi exatamente o PT. O Partido dos Trabalhadores é quem vem sempre trazendo esse discurso de nós contra eles. Eu não vi a reação de Vossa Excelência quando, em pleno Palácio do Planalto, no processo do impeachment, o presidente da CUT, Wagner Freitas, disse que iriam às ruas pegar em armas para defender o mandato da presidente Dilma. Eu não vi a reação de Vossa Excelência quando se falava em colocar o exército de estedre nas ruas. Não vi reação de Vossa Excelência quando a senadora Gleice disse que, para prender Lula, teria que matar muita gente. Então, infelizmente, eu repudio os acontecimentos de violência que ocorreram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não são atestados de civilidade democrática. Isso deve ser, naturalmente, repudiado. Mas é preciso registrar que esse tom de intolerância, de confronto, de expressões como pegar em arma com o silêncio omisso do partido e da presidente da época, porque essa frase foi dita dentro do Palácio do Planalto, sem que nenhuma reação houvesse, como outras expressões que incintaram a violência. E é aquela velha história que nos ensina a sabedoria popular. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, que se houve estímulo para esse tipo de coisa, que eu repudio, volto a dizer, esses atos não são próprios de uma democracia civilizada, devem ser repudiados, mas devem ser repudiados, rechaçados, punidos. Mas, infelizmente, há precedentes anteriores, sim, de incitamento à violência, que não foi daqueles que, como eu, defende a democracia, respeita o contraditório, vive num ambiente de tolerância democrática e que não posso receber, como V. V. Exª fez, de forma generalizada, a acusação de que todos aqueles que votaram pelo impeachment são responsáveis por esses atos de violência. Defendo a paz, tenho tolerância e formação democrática profunda, vivo do contraditório, respeito pensamentos alheios, não posso calar, mesmo estando no exercício da presidência, diante de generalização tão grave que V. Exª fez há poucos instantes. V. Exª, primeiro, eu estranho que V. Exª, na condição de presidente, esteja várias vezes aparteando oradores ou tecendo comentários sobre o pronunciamento e quem quer que seja. Para isso, V. Exª tem o direito igual a todos de se inscrever e poder se manifestar ali do púlpito. Segundo, V. Exª não prestou atenção ao que eu disse. O que eu falei foi de uma direita, a não ser que V. Exª esteja colocando o capuz em V. Exª, eu me referi exatamente à direita que alimentou o impeachment e também não tenho receio de contrapor quem quer que seja que defendeu a postura do impeachment, não por crimes, porque crimes foram realizados por muitas pessoas, inclusive com provas e que até hoje não foram minimamente procuradas pela Justiça para receber pelos seus atos. São malas de dinheiro, são gravações com ameaças de morte, nada disso aconteceu e eu não quero trazer essa polêmica para cá. Agora, essa questão de quem disse A, B, C ou D, eu acho que várias pessoas cometem os seus equívocos. Outra coisa é uma horda organizada para agredir, para impedir que outros se manifestassem. Isso sim. Então, eu lamento que V. Exª, nessa condição de presidente, tenha atribuído a si próprio o direito de tecer comentários agora o tempo inteiro sobre as manifestações de quem quer que seja. Senador Alberto Cocha, eu, além de ser vice-presidente do Senado, eu sou senador e na condição de senador, quando recebo da tribuna uma acusação grave, como V. Exª fez, eu tenho o direito de refutar e vou refutar sempre, em qualquer ambiente que eu esteja, nesta cadeira, na cadeira do plenário, na tribuna, porque não vou ouvir calado acusações graves, como V. Exª fez. Eu tenho uma trajetória que respeito e que vou defender sempre. Qual foi a acusação grave que eu fiz, V. Exª? A generalização que todos aqueles que votaram a favor do impeachment estão incitando a violência. Falou, V. Exª falou. Por favor. Portanto, o esclarecimento que faço é repudiando os acontecimentos que ocorreram recentemente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, tem o meu repúdio. Não acho que esta é a forma de se fazer política. Não é com agressão, com intolerância, com violência que nós estaremos criando um ambiente civilizatório para a nossa democracia. Longe disso, tenho mais de 30 anos de mandato e sempre primei pelo contraditório, pela pluralidade de ideias, pelo confronto de opiniões, na paz, nos argumentos. Agora, não posso simplesmente ouvir calado que tudo o que está acontecendo é responsabilidade daqueles que votaram a favor do impeachment. Isso não é justo, não é uma generalização que possa ser acolhida passivamente. Se o senhor acha que estou extrapolando as minhas funções de vice-presidente, lamento, mas estou usando minhas prerrogativas. Com a palavra, o senador Antônio Carlos Valadares. Tem, V. Exª, a palavra com o tempo regimental, renovando as boas-vindas pelo seu retorno ao exercício do mandato, representando o Estado de Sergipe no nosso Senado Federal. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente eu gostaria, em face de uma iniciativa de V. Exª, hoje à tarde, de me congratular com o decreto legislativo aqui apresentado, em apoio aos pescadores de todo o Brasil, que estão deixando de receber o seguro-defesa por uma atitude impensada e equivocada e insensível do governo federal. Então, a iniciativa de V. Exª vem a encontro, sem dúvida alguma, daqueles que pensam no melhor para as pessoas que trabalham neste país, com honestidade, como fazem os pescadores. V. Exª, senhor presidente, é com um misto de contentamento e de justificável preocupação que retornam a este Senado depois de quatro meses de afastamento, de licença. Contentamento porque é motivo de imensa honra representar o povo sergipano e poder fazer parte desta Casa e, neste momento histórico de elevadas incertezas, ter o privilégio de debater com os meus pares os rumos do nosso Brasil, assim como fez o meu suplente, o grande defensor público, É o É Batalha, que exerceu, com correção, dignidade e devotamento, essa substituição momentânea do meu mandato. Preocupação, senhor presidente, porque ao ter sido, ao ter tido a experiência de acompanhar de longe dos ambientes oficiais a sequência de eventos que se sucedem, cresceu em mim a convicção de que é preciso reconstruir na sociedade a crença na dignidade da vida pública e na política. Assim como já experimentado por alguns, no meu breve cotidiano longe do epicentro dos acontecimentos, vi muita coisa. Vi a crescente decepção do povo por seus representantes. Vi a repulsa diante dos métodos truculentos e ultrapassados adotados por este governo para acopitar apoio. Vi a revolta frente a denúncias envolvendo poderosos e a impunidade persistente. Eu vi a polarização de posições, o ódio e a intolerância se sobrepondo ao debate democrático de ideias. Eu vi a revolta, a tristeza e o constrangimento do povo brasileiro com a violência, manifestada em crimes que podemos considerar adiondos, como aquela execução covarde, cruel, que foi feita contra a vereadora Marielle e o seu motorista, numa das ruas do Rio de Janeiro, quando ela vinha da prestação de serviço comunitário à sociedade carioca. Uma revolta que causou a solidariedade do povo brasileiro e do mundo inteiro para que a violência seja coibida de uma vez por todas do nosso meio. E é, por consequência de tudo isso, o preocupante grave desprezo do eleitor acontece pelo mais elementar fundamento da democracia, o exercício do voto. Por tudo isso, volto a esta Casa com a clareza absoluta de que precisamos urgentemente recuperar a credibilidade da população nos valores democráticos. Não há saída fora da democracia, como muitos passaram a crer. Observe o preocupado a campanha em que tentam alastrar a defesa da abstenção ou do voto nulo nas próximas eleições. Não podemos compactuar com esse retrocesso. O eleitor não pode ver na anulação do voto ou na ausência nas urnas a resposta para sua decepção. Ao contrário, o voto será a oportunidade de afastar da política aqueles que não a merecem. Os maus políticos, aqueles que transformam a candidatura no caminho mais fácil para a obtenção de vantagens pessoais e outros objetivos nada republicanos, embora desacreditados, é preciso que o eleitor perceba que é o único capaz de mudar a realidade social e política do nosso país. Volto ao Senado com a consciência redobrada de que é nossa obrigação mobilizar o povo brasileiro a ser o juiz do seu destino, dos destinos da nossa nação. Cabe a nós também o dever imprescindível de continuarmos aperfeiçoando o já ultrapassado sistema eleitoral, o já falido sistema presidencialista do nosso país, que leva a crises sucessivas, que transforma o presidente da República num verdadeiro ditador constitucional e um poder legislativo inteiramente agachado aos seus interesses. Os avanços foram pequenos, como a tímida clausa de desempenho na área eleitoral, que freia a proliferação de partidos de aluguel e reduz a possibilidade da política do toma lá da cá para instrumento de governabilidade. E, lamentavelmente, ainda teremos uma eleição ancorada na influência do poder econômico, por maiores esforços que sejam feitos pelos órgãos institucionais de controle das eleições, como a Polícia Federal, o Ministério Público e a própria Justiça. Sabemos que o dinheiro vai correr a solta, por debaixo do pano, às escondidas, para que, novamente, o poder legislativo seja depreciado com a presença imunda e de políticos compradores de votos. E, lamentavelmente, ainda teremos uma eleição ancorada na influência do poder econômico. Isso porque, não obstante a proibição do uso de dinheiro privado, será o Caixa 2, mais uma vez, protagonista da fraude oculta, sem falar da vantagem desigual dos candidatos mais ricos que poderão se autofinanciar. E, se não bastasse, temos pela frente novas preocupações como a guerrilha tecnológica. Neste ano, já é consenso que o eleitor será influenciado pela propaganda política deflagrada por pessoas e até pelos chamados robôs, usados na disseminação de informações reais ou criadas. Ou seja, muitos serão vítimas das falsas notícias, as tais fake news, cujo poder de aniquilar a verdade acontece numa velocidade avassaladora. Quem vencerá as eleições de 2018? Será a mentira? Será o populismo? Será a demagogia? Será o poder econômico? Será a experiência? Será a modernidade? Ou será o centro, a direita ou a esquerda? Espero, senhor presidente, que quem vença as eleições seja o nosso povo, seja o nosso eleitor, que saiba escolher bem os seus representantes aqui na Câmara, aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Com muito prazer, concedo a vossa senhora a sua parte. Senado Varadari, primeiro eu quero dar as boas-vindas, né? Vossa Excelência que retorna a essa casa. É um grande político brasileiro, um grande tribuno. É um homem, uma pessoa totalmente antenada à política brasileira, de pensamentos firmes, de princípios ideológicos consolidados. Então, quero parabenizar a vossa excelência por esse retorno. Mas eu vi aí a última colocação de vossa excelência nessa indagação infinita. Quem será? Quem vai levar mais vantagem nesse jogo? Eu estava me lembrando de uma história. Tinha um burro amarrado na frente de uma propriedade de um camponês. O demônio foi lá e soltou o burro. O burro foi direto na horta do camponês, que comeu tudo. A esposa do camponês vendo aquilo, foi em casa, pegou o rifle e, pô, matou o burro. O camponês vendo um tiro, foi lá fora, viu que a esposa, o dono do burro viu que o burro tinha sido morto, pegou o rifle dele, pô, matou a esposa do camponês. Tem mais esse minuto para concluir isso assim? Matou a esposa do camponês. O camponês chegou, viu a esposa dele morta, foi lá e, pô, matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro vendo o pai morto foi lá e tocou fogo na propriedade inteira do camponês. Resultado? A turma chegou para o demônio e disse, o que é que tu fez? Disse, nada, só soltei o burro. Então, eu espero que a gente, nesse jogo, não tenha um soltado o burro e que ganhe aquele que realmente pode ser melhor para o Brasil. Agradeço a Vossa Excelência, Sr. Naldor Telmario, pela sua contribuição. Eu pediria ao Sr. Presidente, só para terminar o meu discurso, me conceder mais dois minutos. Agradeço a Vossa Excelência. Então, como eu estava dizendo, acredito que somente aqueles que conseguirem transmitir credibilidade e capacidade de enfrentar questões como segurança, saúde, educação, emprego e honestidade serão os escolhidos para os novos desafios que estão por vir. Acredito também que só terão êxitos comprometidos em levar adiante as reformas que este país tanto necessita, mas protela. A primeira, a reforma tributária para reequilibrar o peso dos impostos para ricos e pobres e para simplificar o sistema, incentivar o investimento e propiciar maior competitividade nas nossas empresas. O resultado será o crescimento e geração de emprego e renda. A segunda, imperiosa, a reforma política, que, para a nossa frustração, pouco avançou no sentido de mudar costumes e reverter o processo de delegitimação dos partidos, alimentado pelas distorções do nosso sistema político partidário, algumas das quais mencionei. São bandeiras do nosso partido, o PSB, que se contrapõem à volúpia dos que vêm na política atalho para as aspirações individuais. Tenho maior orgulho e satisfação em ser parte de uma agremiação fiel à sua história de luta por um país mais justo. Um partido, desde sempre alinhado às causas populares, é o trabalhador forjado na luta por transformações sociais ancoradas na política econômica soberana. Senhor presidente, é tempo de agir. Nesta hora de tantas inquietudes, resgato da memória é a frase de Martin Luther King, que muito admiro. Hoje é sempre o dia certo, de fazer as coisas certas, de maneira certa. Depois será tarde. E eu replico esta frase de outro modo. Povo brasileiro, esta é a hora certa. É a hora em que você, eleitor, terá a oportunidade de decidir o que é certo. E o certo é votar nos melhores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora presidente, pela oportunidade de fazer esse discurso. O primeiro, ao retornar a esse ambiente saudável e construtivo do Senado Federal. Cumprimento, senador Valadares, pela abordagem daquilo que eu já havia mencionado sobre a relevância do pleito deste ano e da atitude do eleitor em relação ao destino dos nossos estados e do nosso país. Então, bom retorno ao senhor também e bom trabalho nesses próximos meses. Eu quero convidar para fazer uso da palavra, como representante da liderança do partido do PTB, o senador Armando Monteiro. Senhora presidente, colegas, senadores. Primeiro registro, que não é propriamente o tema do meu pronunciamento, é assinalar aqui a nossa satisfação com o debate que se realizou hoje no ACAE, e vossa excelência pôde participar, que marca a primeira audiência do ministro-chefe da Casa Civil após a aprovação do decreto legislativo número 28, que tornou obrigatória a presença do ministro-chefe da Casa Civil para poder dar conta a essa Casa do andamento da chamada agenda microeconômica, sobretudo olhando as questões da produtividade e do ambiente de negócio. É muito importante essa presença do ministro-chefe da Casa Civil, porque um dos principais desafios dessa agenda, minha cara senadora Ana Amélia, é exatamente a coordenação intra-governamental, já que é uma agenda dispersa, é uma agenda multifacetada, é uma agenda que tem interface com vários ministérios setoriais. Então, se não houver uma coordenação forte, e evidentemente a Casa Civil é o locus, é o espaço natural para que isso aconteça, nós não teremos, por assim dizer, condições de acompanhar essa agenda. Eu acho que o ministro Eliseu Padilha pôde trazer aqui uma exposição muito completa sobre um conjunto de iniciativas que vêm sendo controladas e acompanhadas pela Casa Civil, e nós procuramos ao longo do debate chamar a atenção para a necessidade de que isso tudo se articule com a própria agenda legislativa e que haja um estreitamento desse diálogo, porque o êxito dessa agenda dependerá muito dessa articulação entre o Executivo e o Congresso Nacional. Então, eu creio que representou essa presença um marco importante nesse diálogo entre o Executivo e o Congresso Nacional. Mas, senadora Ana Amélia, a questão que me traz hoje à tribuna, de respeito a questões lá da logística do meu Estado, o Recife sediou no último dia 12 de março um importante evento com o tema Logística e Inovação, uma estratégia para Pernambuco. O encontro reuniu empresários, políticos e representantes do poder público para discutir o potencial logístico de Pernambuco e apontar novas estratégias e possibilidades para desenvolver esse importante segmento no Estado. A iniciativa foi de uma empresa pernambucana, a Cone, que atua em soluções integradas de infraestrutura industrial e logística multimodal, especialmente na área dos chamados condomínios de negócios. O seminário teve como objetivo integrar atores privados e públicos e contou ainda com a participação de renomados especialistas de reconhecimento mundial. Dois grandes nomes internacionais da logística, senadora, participaram da conferência no Recife. O senhor Iossi, chefe, diretor do Centro de Transportes e Logísticas do IMAITI. E Jorge Quijano, CEO do Canal do Panamá, que apontaram caminhos para Pernambuco desenvolver o seu potencial. Pernambuco tem uma vocação natural para logística. Está localizado num raio que dista menos de 800 quilômetros de sete capitais do Nordeste, minha cara senadora Fátima Bezerra. E, evidentemente, com vistas a um mercado consumidor de 46 milhões de habitantes, além de ser a porta de entrada e saída para vários continentes. Conforme dados do Ministério do Trabalho, Pernambuco possui 20% dos estabelecimentos de logística e transporte da região Nordeste, mas representa apenas 6% do território da região. O número de empregados no setor logístico, no Estado, cresceu, em média, quase 4% ao ano desde 2010, enquanto que a média da região Nordeste foi 2,3% e a do Brasil 1,4%. Em termos de formação de capital humano, contamos com 57 cursos de pós-graduação em logística e mais de 150 de graduação entre tecnólogos e bachareis. Já o aeroporto do Recife, senadora Ana Amélia, alcançou pela primeira vez a liderança regional de transporte de passageiros na região. De 2014 para até essa data, mais que duplicamos os destinos nacionais e quadruplicamos os voos internacionais. Ainda assim, o aeroporto não atingiu toda a sua capacidade instalada e quando atingir há espaço suficiente para duplicar a infraestrutura de pistas e terminais. Da mesma forma, modal marítimo, o Porto de Suape é um ativo estratégico de Pernambuco. O complexo ocupa uma área de 13 mil e 500 hectares, o equivalente a três cidades, como por exemplo de Olinda, abriga 100 indústrias, concentra 50 bilhões de reais em investimentos e isso a valores históricos e gera emprego para 22 mil pessoas. É o maior porto da região Nordeste e o quinto do Brasil. No ano passado, 23,8 milhões de toneladas passaram pelo complexo, um recorde nesses 40 anos de história. Esse desempenho se explica em boa parte pela entrada em operação da refinaria Abreu e Lima no final de 2014, que elevou substancialmente a movimentação de combustíveis, óleos e derivados de petróleo no Porto. Hoje, esses produtos representam 74% da movimentação, colocando o Suape no topo do ranking nacional desse tipo de carga. Além disso, a montadora da Jeep em Goiana fez crescer a movimentação de veículos, transformando o Suape no maior operador do Norte e Nordeste nesse segmento. No ano passado, 80 mil carros passaram pelo complexo, num aumento de quase 46% sobre o ano anterior. Isso tudo se deve ao processo já de maior inserção da planta da Fiat, com vistas a mercados externos aqui da América Latina. E eu tenho a satisfação de registrar que, na minha passagem pelo Ministério, nós contribuímos para celebrar novos acordos automotivos com a Colômbia, com o Peru, renegociamos o acordo com a Argentina e com o México. Então, hoje, esses países são o destino das exportações da fábrica da Fiat no Nordeste. Essa é uma informação importante que marca essa inserção e consolidação dessa planta como uma plataforma de exportação. Lembrando ainda que, além da Jeep, a Toyota e a GM também ampliaram, mas aí, nesse caso, importações via Suape. Senhora Presidente, senhoras e senadores, por outro lado, temos enormes desafios para ampliar os ganhos oriundos da nossa vocação logística. Temos agora a obrigação de manter o desenvolvimento de Suape em marcha, em especial com a licitação do segundo terminal de containers. É preciso agir hoje de forma planejada para atender a demanda potencial e os ganhos daí decorrentes. Apesar das vantagens comparativas de Suape, o nosso porto se ressente de uma visão mais atualizada de planejamento e expansão, inclusive em função dos desafios que são colocados hoje para a Suape, em função até de ganhos de competitividade obtidos pelo porto de Pecém, no Ceará, que, com o seu terminal de múltiplo uso, oferece, às vezes, melhores condições para os armadores. Além disso, destaca-se a proatividade do governo daquele Estado, do Estado do Ceará, que partiu na frente ao estabelecer uma parceria com o porto de Rotterdam, na gestão e atração de investimentos que resultará em antecipação de receitas futuras em troca do retorno desses investimentos. Para atrair investidores e operadores portuários de classe mundial, a nova concessão de Suape precisa ser bem estruturada para que possamos oferecer uma maior concorrência intra-porto, na medida em que já tínhamos um terminal de contêineres, mas precisamos agora, com o segundo terminal, estabelecer uma concorrência saudável para reduzir os custos de operação. Isso porque a primeira concessão do terminal foi mal concebida, com incentivos errados no início ainda da década de 2000, em um momento que o complexo de Suape não tinha experiência no tema, o que acabou por colocar o desenvolvimento do porto em segundo plano. Esse é um tema complexo, que exigirá entendimento da situação, diálogo e liderança política, inclusive para recuperar a autonomia plena em termos de gestão dos contratos de arrendamento e das concessões. Como foi dito pelo professor Iossi, que é esse coordenador lá do IMIT, e que foi um dos palestrantes do evento, não adianta que a Suape está um dia mais próximo da África e 25% mais caro. Por exemplo, as tarifas em Suape são ainda 25% maiores do que em Santos, e o triplo do preço em relação ao canal do Panamá. No modal rodoviário responsável por 67% do movimento de cargas, há necessidade urgente de requalificação da nossa malha e conclusão de obras estruturantes como o arco metropolitano, que é um investimento que claramente oferece retorno em função das suas características. Infelizmente, em termos de qualidade da malha viária, Pernambuco tem sofrido uma deterioração crescente nos últimos anos, o que determinou que o Estado ocupasse a 18ª posição no ranking entre os 27 Estados da Federação, segundo o levantamento do Centro de Liderança Pública, em parceria com a Tendências Consultoria e a Unidade de Inteligência da revista The Economist. Já no modal ferroviário, é preciso construir uma solução urgente para viabilizar a conclusão do trecho pernambucano da transnordestina, o que garantiria a redução dos custos de transporte, especialmente das commodities. A solução da ferrovia também passa pelas questões regulatórias do porto de Suape, para viabilizar um terminal de minérios que seja competitivo, a exemplo do que ocorre em outros portos. Há estudos que mostram que as alternativas de viabilidade da transnordestina, do ponto de vista do mercado, se a demanda for bem especificada, o investimento e o funding necessário, que falta para serem investidos, aproximadamente 10 bilhões, e isso poderá ser inteiramente viabilizado. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, finalmente, com uma das conclusões mais importantes do seminário, é a que temos a oportunidade ímpar de agregar valor à cadeia logística por meio do ecossistema da inovação, o que poderá ser protagonizado pelo nosso Porto Digital, que é outro ativo de Pernambuco. Um importante polo de tecnologia da informação, que se constitui num dos mais importantes polos da área de TI, como eu falei, de economia criativa e tecnologias para as cidades. Estou concluindo, Sra. Presidente. Pesquisa recente aponta que 95% das empresas do setor ainda não realizaram os plenos benefícios da digitalização da sua cadeia de suprimentos e logística. A parceria desses dois polos pernambucanos, que não estão dialogando de forma mais efetiva, poderá trazer frutos e desenvolvimento inclusivo com a geração de renda e emprego de qualidade para os nossos jovens. As soluções desse modelo, inclusive, podem transbordar para áreas críticas que se representam numa crescente demanda por serviços públicos digitais nas áreas de educação, saúde e segurança pública. São, finalmente, os clusters logísticos um caminho novo para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco. Para isso, precisamos de liderança e de capacidade de mobilizar e engajar a sociedade pernambucana, as autoridades e os poderes públicos para garantir que esse importante vetor de crescimento econômico possa se traduzir em realidade para o nosso Estado. Era esse, Presidente, o nosso pronunciamento. Agradeço a tolerância. Cumprimento o senador Armando Monteiro pela defesa de um Estado tão importante quanto o seu Estado de Pernambuco e, pela ordem, o senador Ivo Cassol está inscrito já para falar com o morador, o senador Termário Mota. Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Senadores, só queria aproveitar a oportunidade, acabou agora há pouquinho, na Comissão da Agricultura, nós tivemos uma audiência pública com o nosso Presidente da FUNAI, juntamente com os nossos convidados, o Diretor Nacional do Tera Legal, São Rival de Lima, que foi meu Secretário Executivo de Materno no Estado de Rondônia, e também o Cleto Muniz de Brito, que foi meu Secretário do Meio Ambiente, e hoje ele é Superintendente do INC no Estado de Rondônia. Nós debatemos lá sobre as questões fundiárias no Estado de Rondônia, sobre as questões pendentes que tem da FUNAI, com o assentamento que o INCRA fez ainda em 75 e 80, na década de 75 e 80, e eu queria só aproveitar essa oportunidade, para quem está nos assistindo em casa, como não foi passado ao vivo a Comissão da Agricultura, na próxima quinta-feira, às 4 horas e 30 minutos de horário de Brasília, 3h30 horário de Rondônia, vai estar passando essa audiência pública, participou também o Prefeito do município de Jorge Teixeira, também junto, com mais representantes, e ao mesmo tempo, então, na quinta-feira, às 3h30 horário de Rondônia, 4h30 horário de Brasília, vai estar passando aqui na TV Senado. Então, é isso que eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer. Ontem também nós tivemos na 429, se eu me permiti um minuto só, na 429, juntamente com o senador Raup, com o deputado Ulis Cláudio, deputado da Marinha, dando a ordem de serviço para a construção de substação de energia, onde o município de Alvorada ainda tem energia motor, o município de São Francisco, Costa Marques e o distrito de São Domingos, carecem dessa linha. É diferente do caso de São Miguel. E nos próximos dias, nós vamos estar lá dando a ordem de serviço para fazer a linha de transmissão. Com isso, vai estar interligado o sistema nacional. E, em breve, também a cidade de Buriti, Machadinho, que também não estou interligado, como Cujubi, e Extrema também. Então, Del Mário, agradeço a sua compreensão e desejo sucesso, porque no teu estado também tem muitos municípios ainda isolados lá. E a gente torce que vocês conseguem nos ver aquele problema do Linhão lá, de Tucuruí, que vai para Manaus, que atende toda aquela região. Então, obrigado aí pela oportunidade, senhor presidente. Cumprimento, senador Ivo Cassol, pela audiência pública da manhã de hoje. e a questão da logística, a questão de energia elétrica e a questão de rodovias é um tema que todos os senadores se batem todo o tempo aqui no Senado Federal. Com a palavra, o senador Telmar Mota. Obrigado, presidente, senadora Anamélia, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores, telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Só me referindo à fala do senador Cassol, eu estava vendo que essa é a grande diferença. Rondônia passou para Estado junto com Roraima. E, naquele momento, com todo respeito, Roraima era um Estado extremamente expoente porque tinha, em torno de Roraima, e tem um PIB, da dimensão do PIB de São Paulo. Mas, de repente, Roraima andou para trás. Eu falei isso ontem, Roraima, hoje tem uma economia do contra-cheque e precisa mudar sua matriz econômica. E lá, o que eu estou vendo aqui é essa união, o Cassol, o Raupe, senadores Cassol, o senador Raupe, unidos, num só propósito, naturalmente, de alavancar e de melhorar a qualidade das pessoas, favorecendo, inclusive, o homem do campo, com a sua documentação, com as infraestruturas que são necessárias para o aparelhamento do homem do campo. Isso, lamentavelmente, não acontece no meu Estado. Lá é assim, as pessoas usam o mandato, o poder, para jogar o Estado no quanto pior, melhor, para poder manter o seu mandato, porque senão o Moro está esperando na República Curitibana. Mas hoje eu volto a essa tribuna, senhora Presidente, porque eu tenho recebido diariamente muitas manifestações do meu Estado com relação à saúde pública. E as pessoas têm me cobrado. Senador, faça alguma coisa. olha, nós estamos na maternidade, eu recebi uma foto de uma única maternidade que nós temos lá, realmente, é uma calamidade, uma calamidade. Vi com muita tristeza aquilo. E assim é o pronto-socorro, assim é o hospital geral. Primeiro, em Roraima, tem uma grande, em Boa Vista, que é a grande demanda, 60% da população, nós temos uma grande dificuldade, que a Prefeitura não dá a qualidade de atendimento necessário. Os postos de saúde da Prefeitura não atendem a demanda da população. Inclusive, o capital de Boa Vista é a única do país que não tem uma unidade de pronto-atendimento, lamentavelmente, porque se as UBS e a UPA, a UPA, que estivesse lá, estivesse funcionando, 80% da demanda da saúde seria atendido. Iria para o pronto-socorro às coisas emergenciais e para o hospital geral a saúde da grande complexidade. Aí acaba que o hospital absorve tudo isso. E eu designei das minhas emendas em 2015 e 2016 só para o hospital geral R$ 3.842.331,00. Para o hospital da mulher, eu botei R$ 405.651,00. Para o hospital Coronel Mota, que é um hospital onde se faz a todos os exames e pequenas cirurgias, etc., e pessoas que têm fraturas, essas coisas todas, eu coloquei R$ 761.688.000,00. E para a maternidade, eu coloquei R$ 2.087.830,00. Num total de R$ 7.097.500,00. Portanto, eu designei dentro das nossas, das minhas emendas para aquele setor. Então, eu faço aqui uma cobrança à governadora do Estado, ao secretário de Saúde. Esse recurso nós colocamos para equipamentos. Eu sempre digo que o político tem que ser político, o empresário é empresário. Então, eu não me meto nessa questão de licitação, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Eu espero que o setor público faça, de acordo com as normas, dê para aquele que realmente ofereça o melhor produto e o preço menor. eu só quero saber onde é que se encontram esses equipamentos. Portanto, nós vamos, ao chegar no meu Estado, eu quero ir a essa localidade que eu quero saber onde estão esses equipamentos, porque cada dia mais a reclamação aumenta. E mais grave do que isso, nós tivemos uma emenda em 2016, uma emenda de bancada, de R$ 251,00,00. E desse recurso, eu quis rachar metade para o DENIT, outra metade para a saúde. Mas fui voto vencido, mas consegui R$ 81,00,00 para a saúde. E houve um contingenciamento e desse, usei várias vezes essa tribuna para cobrar publicamente do Ministro da Saúde e do Presidente da República a liberação. E saiu R$ 36,00,00, R$ 852,00, R$ 375,00. Esse dinheiro, ele é para custeio geral da saúde. Pode ser para compra de equipamento, para manutenção, para aumento salarial, para compra de medicamento, que é a maior demanda, a maior exigência. Mas eu fiquei sabendo, recebi denúncias, que esse recurso pagou empresas terceirizadas ligadas a político. Quer dizer, governadora, secretário, é um absurdo se realmente isso aconteceu. Então, eu espero que essa denúncia seja leviana, que ela não seja verdadeira, porque o custo acreditar onde o meu povo de Estado, sofrendo por falta de uma saúde com qualidade, estejam aí pagando empresas terceirizadas de políticos. Políticos que não têm escrúpulo, são verdadeiros marginais da política, são pessoas viciadas, que usam o cargo político para se locompretar, olhando só para o seu umbigo. Então, fica aí o meu protesto e a minha observação. Mas eu venho também a essa tribuna, senhor presidente, hoje, extremamente, novamente, preocupado. Do meu Estado, eu fui o primeiro político a levantar para o governo federal a situação da migração, da imigração venezuelana para o Estado, para o Brasil e para o Estado de Roraima, que é a porta de entrada. Já desde 2015, eu alertei o governo federal que aquela imigração ia recrudecer, ia aumentar e quem ia pagar o pato era a população de Roraima. Primeiro, porque é um Estado que não tem infraestrutura, não tem a saúde, como nós estamos falando, não atende nem a nossa demanda. Educação, do mesmo jeito. Moradia também, segurança também. E agora, a questão da geração de renda e emprego. De ordem que o PMDB é de uma irresponsabilidade sem limites. Primeiro, o presidente Temer foi lá e fez um teatro, porque o diretor-geral da Polícia Federal falou uma besteira aqui e ele queria mudar a pauta e correu para lá e aí fez um verdadeiro teatro. Não resolveu nada. Até agora, na prática, nada aconteceu. Hoje que eu fiquei sabendo que foram para lá 190 milhões e que esse recurso vai ser administrado pelo Exército, que é uma coisa boa, que é uma coisa boa. No entanto, já me vem aqui uma denúncia hoje do jornal A Folha de Boa Vista, numa coluna mais linda, que é a coluna parabólica, diz assim, preocupantes, os que desejam um Brasil diferente, aprovaram a decisão da Presidência da República de atribuir aos militares do Exército a tarefa de coordenar a aplicação dos 190 milhões destinados a atender emergencialmente os migrantes venezuelanos. De qualquer forma, chegam aos bastidores da imprensa informações preocupantes de que um político está infiltrado na destinação desses recursos e deles está se beneficiando. Não há limite. Mesmo diante da tragédia humana, essa gente não perde a oportunidade de tungar o dinheiro público. No outro dia, contamos mais detalhes. Eu só espero que esse político canalha, hipócrita, delinquente, não venha prejudicar mais ainda o povo de Roraima. Não é possível que o Exército brasileiro, os generais, coronéis que estão comandando isso, vão se ajoelhar para um político delinquente, um quanto mais, um ladrão quanto mais. Então, eu fico extremamente revoltado mas não pode se esperar muito desse governo do PMDB que é denunciado do presidente de cabo a rabo. Cabo a rabo. Mais do que isso, hoje, a migração de Roraima está muito maior porque a prefeita que é do PMDB, tem mais um tempinho, um minuto, senhor presidente, a prefeita que é do PMDB se reuniu aqui com dez ministros, chegou lá oferecendo aluguel de R$ 1.200, moradia e transporte. E hoje, e hoje, vem aqui o ministro do Exército, né, o ministro dizendo o seguinte, o general do Exército, Joaquim Silva e Luna, que respondem interinamente pelo Ministério da Defesa, esteve ontem e Roraima e disse, a interiorização foi adiada, diz o ministro, por quê? Surto de sarampo. Pronto. Agora, eles iam fazer alguma interiorização, levar para outros estados brasileiros, já não vai mais lugar para ir em lugar nenhum, porque o surto de sarampo tem que ficar para os brasileiros de Roraima. Só Roraima tem que pagar por isso. Pior do que tudo isso, pior do que o surto de sarampo, pior do que essa desorganização migratória que se encontra hoje, é o estado de choque que hoje toma conta, senhor presidente, toma conta do meu estado. A população está assustada, ela está insegura, vivendo um momento de verdadeiro pânico, quase chegando ao limite do recolhimento, do toque de recolher. Imagina, um estado de Roraima que quando tinha um assalto, dada a dimensão pequena, todo mundo sabia, tinha um carro furtado, o povo sabia. Agora, segundo a própria polícia, está tendo arrombamento uma média de oito a dez carros por dia já, num estado, numa cidade que não tinha nenhum. Então, isso está levando um total pânico, desespero, tem áudios circulando nas internets, onde pessoas estão fazendo depoimento que está tendo tráfico de armas, a fiscalização do exército contribuindo para o tráfico de armas, de drogas. Eu disse desde o início, não botem o exército nisso, fui contra a intervenção no Rio de Janeiro. Está lá, até agora, o único resultado é matar uma vereadora e não vão apurar, parece que. Até agora, nenhum resultado. E o outro, porque que não aparelharam a Polícia Rodoviária Federal, é especialista, tem o poder de polícia, faz a fiscalização indiscriminadamente, eu moro na área rural, todo dia eu passo por aquela fiscalização, para o meu carro, revisto, normal. Então, o brasileiro tem que ser fiscalizado e os venezuelanos fiscalizados. O que não pode é Roraima entrar nesse pânico, está quase que no toque de recolher. culpado é o senhor Michel Temer e a prefeita de Boa Vista, que fez esse convite e que hoje o povo de Roraima está vivendo o seu pior momento. Obrigado, senhor. Cumprimento, senador, pelo seu pronunciamento e tenho certeza absoluta que o governo haverá de atendê-lo para atender bem a população de Roraima do seu estado. Mas eu gostei muito, foi da sua história do burro. É uma história muito significativa. com a palavra senadora Fátima Bezerra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores e senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, pretendo aqui fazer dois registros. Primeiro aqui falar sobre a caravana do ex-presidente Lula, caravana pelo Brasil, que teve início em agosto de 2017, lá no nosso Nordeste querido. Caravana que tem como mensagem, tem como principal objetivo exatamente mobilizar a esperança do povo brasileiro, que é a principal vítima dessa agenda de retrocessos que vem sendo implementada desde agosto de 2016 pelo governo legítimo do atual presidente. E em todas as cidades visitadas pela caravana, o ex-presidente Lula reuniu multidões. São pessoas que querem chegar perto do Lula, e eu vi isso de perto quando acompanhei a caravana lá no Nordeste, lá no meu querido Rio Grande do Norte e na Paraíba também, e as pessoas chegam perto do Lula, querem abraçá-lo, querem ouvir a sua voz, porque as pessoas reconhecem nele o imenso legado de inclusão social promovido pelos nossos governos, os governos do PT. De forma que, carentes de um governo sem projeto de nação e carentes de lideranças políticas, infelizmente, temos também aí os pequenos grupos que tentam de forma criminosa sabotar a caravana do presidente Lula desde quando ela teve início. São ações de intolerância, de ódio, que, na verdade, só revelam a incapacidade dessas pessoas de dialogar com a maioria do povo brasileiro e de respeitar o direito à livre manifestação daqueles e daquelas que querem receber, que querem conversar, que querem ouvir o ex-presidente Lula. Agora, no mês de março, a caravana da esperança e da resistência está percorrendo a região sul e sendo recebida com imenso carinho pela população do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, onde se encontra nesse exato momento. Infelizmente, minorias extremadas e patrocinadas pela extrema-direita pela extrema-direita tentam sabotar a caravana com atos de violência que deveriam ser repudiados por todo e qualquer democrata deste país e contidos pelas forças de segurança pública, mas que são, infelizmente, inclusive, estimulados pelo silêncio da grande mídia empresarial e até mesmo por parlamentares irresponsáveis que chegam ao cúmulo de aplaudir aqueles que atentam contra a integridade física dos manifestantes e contra o direito de ir e vir do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma. Por isso, senador Linebeck, eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar de vir esta tribuna para expressar com toda a veemência o meu repúdio à atitude de parlamentares que, demonstrando-se verdadeiros herdeiros da cultura da Casa Grande e da Senzala, incentivam a organização de milícias proto-fascistas e até mesmo o uso do chicote, meu Deus, para açoitar manifestantes que participam dos atos promovidos pela caravana do ex-presidente Lula. Isso é inaceitável, inaceitável, por isso, senhor presidente, que eu quero aqui dizer também com toda clareza que quanto mais eles tentam sufocar o desejo do povo de receber, de abraçar, de acariciar o presidente Lula, mais cresce o respeito e a admiração pelo ex-presidente Lula no coração exatamente do povo brasileiro. quero dizer, senador Lindeberg, que a caravana passa, está entendendo? Que a caravana continua e essa caravana vai continuar levando esperança, rompendo os muros do atraso e criando sem pedir licença um mundo de liberdade, liberdade e palavra que sempre atormentou os incapazes de vislumbrar um país onde cada cidadão e cada cidadã tem o direito de viver com dignidade e de ser feliz. Concedo a parte ao senador Lindeberg, líder da nossa bancada aqui no Senado. Senadora Fátima Bezerra, o que aconteceu no sul do país na caravana do presidente Lula não é um fato qualquer. Isso da Constituição para cá nunca houve. Não teve nenhum episódio parecido. Na verdade, é errado falar da Constituição de 88. Vamos falar do final dos anos 70 para cá nunca houve algo parecido com aquilo. Eu chamo atenção que talvez alguns setores não estejam entendendo o que está acontecendo no país. É uma escalada fascista. Eu acho que a gente está entrando num estágio que é um estágio muito perigoso de violência política. Eram milícias que seguiam organizados atrás do ônibus do presidente Lula. Em determinado momento, quebraram o vidro ao lado onde estava a presidenta Dilma Rousseff. Nós estamos falando de dois ex-presidentes da República. Milícias armadas. Milícias armadas. O revolver. Eu acho, sinceramente, que as pessoas não estão tendo dimensão. Eu acho que houve uma ruptura do pacto pela redemocratização da Constituição de 88, que se assentava em cima da soberania do voto popular. Rasgaram, afastaram a Dilma, que teve 54 milhões de votos. Estão impedindo, querem impedir, o Lula de ser candidato a presidente da República, mas há uma escalada de violência. Não é só discurso do ódio e da intolerância. É mais. Práticas fascistas. Eu chamo a atenção da execução da Marielle e do Anderson também. Ali, senadora Fátima Bezerra, a gente ainda tem que entender quais foram os motivos racionais que grupos criminosos executaram os dois. Mas a senhora pode estar certa. Por trás ali tem uma ideologia de que defender direitos humanos é defender bandidos. Exatamente. E atiraram com raiva na Marielle. As pessoas estão com medo, lideranças comunitárias no país inteiro. Eu, infelizmente, acho que esses fatos que aconteceram no sul do país vão permanecer durante esse processo eleitoral. E isso é lamentável, porque a senhora sabe que é papel da centro-direita e da direita conter o crescimento da extrema-direita. Eu aqui falei naquelas mobilizações do impeachment que houve aqui contra Dilma Rousseff. Eu dizia para os senadores do PSDB, os senhores estão indo para as passeatas com aqueles que defendem intervenção militar sem demarcar campo. E acabaram eles abrindo o caminho para o surgimento de uma força de extrema-direita extremamente violenta nesse país. Mas eu vou subir daqui a pouco a tribuna. quero falar também sobre o pronunciamento da senadora Anamélia. Eu quero chamar atenção. Eu, na verdade, acho que a senadora tem que se explicar. Eu vi a fala dela ontem. Para mim, não resolve o problema. É uma fala... Essa cena aqui, senadora, isso aqui foi sexta-feira. Isso aqui é um homem dando uma chicotada no manifestante, numa pessoa que foi apoiar o presidente Lula, recebendo uma chicotada. No outro dia, essa foto foi divulgada por tudo que é lugar. No outro dia, no sábado, a senadora Anamélia diz, atirar ovo, levantar o reilho, levantar o rebenque. Levantar o reilho é um chicote. É a cabeça escravocrata. Quando a gente vai olhar a história do país, foram 300 anos de escravidão. Eram negros sendo açoitados. E essa foi a marca desse tipo de manifestação fascista. Então, sinceramente, e aqui vale dizer, eu vi alguns senadores falando, nós, senadora Fábio Bíblia, da esquerda brasileira, temos uma tradição extremamente pacífica e democrática de manifestações. Não nos confundam com atos fascistas como esse, muito pelo contrário. Nós estamos do lado da democracia. Agora, tudo que está acontecendo é muito grave. Eu falarei daqui a pouco. Quero parabenizar a V. Exª. Agradeço ao senador Lindeberg pelo importante a parte. E quero encerrar esse assunto dizendo o seguinte, senador Lindeberg, a caravana continua e continuará. E a caravana vai seguir nessa trilha, vai seguir essa caminhada organizando exatamente a esperança e a resistência democrática. E com muita convicção, enfrentando, combatendo o fascismo e afirmando que o Brasil pode voltar a ser respeitado no mundo inteiro por promover inclusão social, desenvolver sua indústria, impulsionar a integração latino-americana e a construção de um mundo multipolar. O Brasil pode voltar e vai ser novamente aquele Brasil do diálogo, aquele Brasil da paz, aquele Brasil com geração de emprego, com distribuição de renda, aquele Brasil com mais escolas técnicas, com mais ensino superior, aquele Brasil inclusivo, aquele Brasil generoso, porque o povo brasileiro não perdeu a esperança, tanto é que todas as pesquisas de opinião pública que têm sido feitas, têm sido realizadas, apontam o presidente Lula liderando a corrida presidencial para 2018. e se Deus quiser, ele vai conseguir registrar sua candidatura, se Deus quiser e o povo, ele vai fazer a campanha e ele vai ganhar essas eleições para o Brasil voltar a sorrir e viver com dignidade. Mas, senhor presidente, eu peço aqui também mais um pouquinho do seu tempo para falar aqui também de um outro assunto muito importante, senador Paulo Rocha, que é a situação do nosso Nordeste querido, que é a situação lá do meu Rio Grande do Norte, que infelizmente caminha para o sétimo ano consecutivo de uma grave seca. Os jornais deste fim, deste final, início de semana, indicam que as previsões são mais de um ano, pelo amor de Deus, de estiagem. As chuvas que caíram, inclusive recentemente, no período do Carnaval, lá no meu estado, em outros estados nordestinos, não foram suficientes, aí quem nos dera, para normalizar o abastecimento e minimizar os efeitos da crise social proveniente da escassez de água. Pesar da expectativa inicial, inclusive dos estudiosos, de que choveria bastante este ano no nosso estado, infelizmente, os estudos agora, recentes, indicam que a seca deve continuar. As duas próximas semanas serão decisivas para o sertanejo, para o agricultor, para o povo nordestino, decisivas para garantir que o que foi plantado agora recentemente, inclusive, sobreviva. se não chover, a situação volta a ficar dramática, a ficar insustentável. Para se ter uma ideia da situação lá do nosso Rio Grande do Norte, no que diz respeito aos reservatórios, 32 dos 47 açudes e barragens do Rio Grande do Norte estão secos ou em volume morto. basta aqui ressaltar a nossa barragem Armando Ribeiro Gonçalves, lá em Açú, o pulmão do ponto de vista do maior reservatório hídrico do nosso Estado, está lá, exatamente, em volume morto. O governo do Estado renovou agora, semana passada, pela décima vez, o decreto de situação de emergência em 153 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Enfim, esse quadro dramático, mesmo assim, esse governo ilegítimo que há está, não tem a menor sensibilidade, senador Paulo Rocha. O plano emergencial de segurança hídrica, que foi elaborado pelo governo estadual, enviado aqui ao governo federal e solicitava um aporte de R$336 milhões para chamadas ações de convivência com a seca, como adutoras, poços, distribuição de água potável, etc. Ou seja, ações essenciais para possibilitar exatamente a população conviver com esses períodos da seca e as suas consequências dramáticas. Pois bem, o governo do Estado pediu R$336 milhões o plano foi enviado em 2016. 2018, esse governo insensível e responsável que não tem compromisso nenhum com o povo do Nordeste enviou para o nosso Estado apenas R$60 milhões de R$336. Para agravar a situação, esta semana, precisamente, aliás, a semana passada, quarta-feira, esteve aqui o ministro da integração, doutor Helder Barbalho, na Comissão de Desenvolvimento Regional, que presido, em pauta, exatamente, a conclusão do projeto de integração do São Francisco. Simplesmente, o que foi que nós ouvimos lá, senadora Regina? O calendário de entrega das águas do São Francisco, mais uma vez, foi para o Beleléu. O ano passado, depois de toda a luta que nós fizemos, a Comissão de Desenvolvimento Regional, teve um papel importante, e é seu dever, realizamos a Caravana das Águas, uma bela mobilização que contribuiu para a retomada da obra, conclusiva, que é o Eixo Norte. E o ano passado, o que é que o ministro dizia? O que é que o governo teme, alardeava? Não! No início do ano, as águas chegam a se orar. E até o meio do ano, a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Pô, e bem, senador, seis anos de seca, caminhando para o sétimo ano. E agora, simplesmente, mais um atraso do governo Temer no que diz respeito à conclusão da obra do São Francisco. Agora, dizem que as águas vão chegar no Ceará no meio do ano e, Deus sabe, a previsão na Paraíba e no Rio Grande do Norte é negócio lá para dezembro, para o final deste ano de 2018. Então, eu quero aqui colocar para concluir, senador Paulo Rocha, que diante dessa gravidade, diante desse desrespeito, porque nós não estamos falando aqui de uma obra qualquer, isso é uma obra decisiva pelo caráter humano, pelo valor social que ela tem para o povo do Nordeste cententrional, que só saiu do papel e que hoje só é realidade graças a Luiz Inácio Lula da Silva, pela sua determinação, pela sua ousadia e compromisso, bem como da presidenta Dilma. Por isso que eu quero aqui dizer que na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, nenhum minuto de trégua. Vamos retomar a caravana das águas. Vamos para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, as assembleias legislativas, todas as bancadas federais, a sociedade civil, fazer uma grande mobilização social e popular de novo para exigir do governo federal medidas efetivas que peguem no pé, que tenham um acompanhamento cotidiano desse consórcio que está realizando a obra do Eixo Norte, que é a obra conclusiva, para que o calendário não sofra mais atraso. E também aqui dizendo que vamos cobrar orçamento para o Ramal Apudi-Mossoró, para o canal do Piancó, enfim, estaremos aqui vigilantes exercendo o nosso papel porque sabemos claramente como nordestinos que somos, do valor humano e do caráter social que tem essa obra. Para concluir mesmo, senador Paulo Ocho, só mais um minutinho, também dizendo que a gente tem que cuidar do programa de revitalização do São Francisco. Nós não vamos aceitar que esse governo ilegítimo que aí está não tenha destinado um tostão do orçamento para as ações de salvar o nosso Rio São Francisco, que passa pelo saneamento ambiental, a revitalização e etc. Portanto, fica aqui desde já na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado a nossa convocação, a nossa conclamação, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará para intensificarmos essa agenda de imobilização social e exigir respeito ao povo do Nordeste e que entreguem a obra do São Francisco até o final deste ano. Obrigado, senadora Fátima Bezerra. Dando continuidade à sessão de oradores, passo a palavra ao senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo. Vossa Excelência dispõe inicialmente de 20 minutos. Sr. Presidente, ou 10? Presidente Paulo Rocha, do grande Estado do Pará, é com uma satisfação muito grande que eu venho aqui a essa tribuna, para o senador. Logo depois da senadora Fátima Bezerra, que faz justas e merecidas cobranças ao governo para completar essa obra que é uma promessa de mais de 30 anos, talvez até mais que isso, e que agora está caminhando para o seu final e, se Deus quiser, até o final desse ano, o desejo desses Estados do Nordeste, desses grandes políticos do Nordeste que batalham pela sua região, será concretizado. Mas, eu venho aqui, Sr. Presidente, com um misto de indignação e dever. Indignação pelo que tenho lido, visto e ouvido dos que fazem oposição ao presidente Michel Temer. presidente que diga-se de passagem, compôs a chapa Dilma Temer em 2014, por isso, consequentemente, foi legitimamente eleito por essas mesmas pessoas que hoje lhe fazem oposição. A oposição é salutar quando é propositiva e construtiva, mas essa que está aí é uma oposição pela oposição, oposição cujo lema é se há governo e eu não estou nele, sou contra. Oposição sem embasamento histórico, sem compromisso com a verdade. Eles dizem, entre outras barbaridades, que Michel Temer está militarizando o governo porque, junto com o alto comando das Forças Armadas, preparam um golpe e querem implantar mais uma vez uma ditadura no Brasil. Aliás, a palavra golpe na boca deles agora serve para definir tudo que não venha das suas trincheiras. Seria hilário se não fosse séria a questão. É perigosa essa manifestação ideológica que acontece acontecendo sobre grande parcela de uma militância que desconhece e até ignora a história política brasileira. O que Michel Temer tem feito é dar valor a quem tem e os nossos militares de hoje que atuam pela lei e a ordem sem se afastar de um Estado democrático consolidado pelo qual muitos lutaram no passado e aqui eu me incluo. tentar impor o medo aos incautos olhando pelo retrovisor da história é um engodo ideológico. Eu disse no início do meu pronunciamento que subi aqui com um misto de indignação e dever. Já disse pelo que estou indignado, mas e o sentimento de dever? Qual dever? Qual é a minha obrigação? É de como protagonista e testemunha do passado político deste país, resgatar a verdade, colocar os pingos nos ris. Os fatos dos passados devem nos servir como registro histórico e como motivação para a nossa evolução social e institucional. E desde o fim do regime militar que durou 21 anos, evoluímos como nação, retomamos a democracia, evoluímos nós, os cidadãos civis, em ideias e ideais. Evidentemente, evoluíram os cidadãos militares. O regime militar nos deixou cicatrizes, é verdade. Eu ainda carrego lembranças desagradáveis daquele tempo. O fechamento do Congresso para editar medidas casuísticas, como a criação do senador biônico, eleito pelo voto indireto, a perseguição política contra as marchas a Brasília, promovidas pela Frente Municipalista Nacional, que lutava pelo fortalecimento dos municípios, pela anistia e pela convocação da Constituinte. Eu vi os tanques de guerra na esplanada dos ministérios e um general chicoteando os carros que levavam os apoiadores das nossas manifestações. trentaram de todas as formas de nos impedir de ter acesso ao Memorial JK para ler um manifesto, expondo nossas ideias pela liberdade e a restauração da democracia. Alguns aqui, como eu, viveram esses momentos sombrios, período obscuro da nação brasileira. Por isso, senhor presidente, colegas senadoras e senadores. Passados mais de 30 anos da retomada da democracia, a classe militar ainda é demonizada e os militares carregam sobre si o estigma da irracionalidade e do autoritarismo. Eu era um jovem de 21 anos em 1964 e fui deputado federal nas décadas de 70 e 80. Tenho memória e vivência pessoal dessa época o que me dá legitimidade para falar. Vivi e vi tudo aquilo, mas testemunhei também muitos militares esclarecidos e democráticas se recusarem a apoiar o regime imposto à força. Pouco se fala da resistência dos quartéis, mas muitos resistiram ao lado dos civis. Cerca de 7 mil membros das forças armadas e bombeiros foram presos ou expulsos de suas corporações por oposição ao regime militar. Assim como estudantes, políticos, sindicalistas e intelectuais, esses militares, em grande maioria de baixa patente, tiveram um papel importante na resistência democrática. Os militares perseguidos não eram necessariamente da esquerda, mas eram nacionalistas que lutavam pela soberania nacional e pelos direitos humanos. Passados 33 anos, temos o dever de romper com a pecha e o estigma do mal impingido sobre a classe militar, porque hoje temos nas forças armadas homens e mulheres comprometidos com a manutenção da lei e da ordem e imbuídos de um espírito cívico de nação e de democracia. Todo militar hoje sabe que a democracia ainda é o melhor caminho para se atingir justiça social e desenvolvimento. E é por isso que neste governo, no governo legítimo do presidente Michel Temer, vemos militares ocupando espaços de decisão e sendo valorizado por suas ideias e atribuições. Merecem destaque o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General de Exército Sérgio Etchgoien, o ministro da Defesa General de Exército Joaquim Luna, o comandante da Marinha Almirante de Esquadra Eduardo Leal, o comandante do Exército General Eduardo Vilas Boas, o comandante da Aeronáutica Tenente-Brigadeiro Nivaldo Rossato e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Almirante Ademir Sobrim. O ministro Raul Júgman, político de trajetória respeitável e bem visto, seja pela direita, seja pela esquerda, tem nos mostrado que o trabalho harmônico e sério entre civis e militares pode fazer muito pela segurança da população. Na cerimônia de sua posse, frente ao Ministério de Segurança. Júgman afirmou que sua relação com os comandantes se tornou, entre aspas, uma respeitosa e afetuosa amizade, sempre presidida pelos valores da República, fecho aspas, e que, se queremos uma síntese, síntese de que são as Forças Armadas, miremos-nos no exemplo desses comandantes, nas suas qualidades, nos seus compromissos, na sua honestidade e na sua lealdade. E agora, continuo eu, Sr. Presidente, democracia pressupõe ordem e ordem está implícita na força militar de qualquer país. Recentemente, o presidente Michel Temer, em entrevista a uma rádio, disse que os militares precisam participar mais da administração pública, no que lhe dou total apoio. Afinal, militares nunca pararam de estudar e investir na própria formação. São uma classe de profissionais altamente qualificada e têm muito a oferecer em bons serviços ao país. Recentemente, também, o general da Reserva Augusto Heleno, ex-comandante das Forças na ONU, no Haiti, mais um minutinho, Sr. Presidente, isso é. Foi muito aplaudido na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro ao enfatizar que hoje temos muitos embates contra muitos tipos de preconceitos e intolerância. Só não conseguimos nos rebelar contra o preconceito e o estereótipo negativo que a sociedade em geral faz dos militares. Mas, daqui dessa tribuna, Sr. Presidente, eu quero repetir alto e bom som. Vamos nos rebelar, sim. Vamos acabar com todo e qualquer preconceito que ainda resta na memória de nosso povo e vamos dar o valor e o respeito que nossas Forças Armadas merecem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senador Ayrton Sandoval. Conforme o inscrito aqui, o senador Raimundo Lira chegou exatamente na hora. Senador Raimundo Lira. Lira. Não? Pula. Senadora Regina Souza. Não, que isso? Sr. Presidente, senhores e senhoras senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Minha fala vai ser curta, é uma necessidade que eu tenho de falar algumas coisas aqui. Primeiro, sobre os episódios da região sul, notadamente Porto Alegre. Eu sabia que o pessoal no sul tinha um veio separatista alguns, mas não sabia que chegava a tanto. De achar que uma pessoa para transitar no seu estado precisa de passaporte ou de autorização. O que fizeram com a caravana do presidente Lula é inominável. Eu não entendo como é que alguém pode apoiar um ato daquele. Pedradas, ovo, relhos, aquelas cenas só na escravidão se via, nos filmes sobre escravos se via. Mulheres foram agredidas, hospitalizadas, quatro mulheres foram hospitalizadas, uma delas teve que ficar no hospital. O ex-deputado Paulo Frateschi quase perdeu a orelha com uma pedra. Eu nunca vi isso, não adianta dizer, dar exemplos que eu vou falar aqui. Quebrar a vida de ônibus onde vão pessoas, inclusive crianças estão nessas caravanas, dentro dos ônibus. E a gente vê quem as pessoas, será que aquele pessoal é fazendeiro mesmo? Tenho impressão que não, tenho impressão que é jagunço contratado, não é possível que sejam fazendeiros nesse país, produtores desse país, eu não quero crer. Mas o mais grave é a polícia achando bonito. A polícia riu, inclusive, rindo lá das coisas que acontecem e dizendo que o MST faz o mesmo. O MST tem causa, é uma bandeira, é luta pela reforma agrária e eu não vi nenhuma cena ele arrancando a orelha de ninguém daquela forma estúpida que aquele pessoal está fazendo. Eu me lembro do escândalo que foi uma bolinha de papel na testa do senador Serra. Um escândalo, deu tomografia, foi para o hospital porque era campanha. E aí, era uma bolinha de papel que foi fazer tomografia que queriam matar o senador Serra. Depois foi constatado que foi uma bola de papel, um papel embolado jogado na cabeça dele. e o mais grave é a gente ver uma pessoa com a representação de uma senadora apoiar aquilo. Eu até entendi ontem quando ela falou dizendo que foi na euforia de uma convenção partidária, mas eu acho que tudo bem, na euforia a gente pode até dizer coisa que não deve, mas aqui, eu acho que reconhecendo que foi na euforia de uma convenção, seria mais lógico, mais compatível até com o comportamento dela aqui, seria mais compatível ela dizer que não deveria ter dito. Eu disse, mas foi na euforia, não deveria ter dito aquilo, porque aquilo incita, aquilo, esse país já está vivendo um momento de ódio, eu fico pensando como é que vai ser na eleição, como é que vai ser o deslocamento das pessoas que são candidatas nas eleições, só porque não gostam das pessoas, tem que fazer todo esse tipo de agressão física, inclusive, que antes eram só palavras, agora é agressão física, como é que vai ser agosto, setembro, no período eleitoral, como é que, quem é que vai garantir o ir e vir das pessoas em suas campanhas, os dois lados, claro, garantir para todos. Então, eu tenho aqui que lamentar, a ação, que eu não acredito que seja um fazendeiro, eu acho que são jagunços contratados pelos fazendeiros, porque se for um fazendeiro, é um péssimo exemplo para suas famílias, para seus filhos, para seus netos, que país a gente está vivendo, se alardeia aqui a democracia, nós acabamos de ouvir, quando a gente é contra a intervenção militar, porque a gente sabe o que significa intervenção, ninguém é contra a ajuda ao Rio de Janeiro, a gente quer ajuda para todos os estados, uma ação, mas não intervenção. E, aliás, quando diz também que a gente ainda hoje hostiliza, ou não, é que a gente ainda tem 400 pessoas desaparecidas, vítimas da ditadura, então a gente não pode sossegar, enquanto não souber onde estão essas 400 pessoas. Então, a ditadura militar tem esse débito ainda com a sociedade, a gente não pode esquecer. Então, não é hostilizando os militares atuais que não tiveram nada a ver com aquele passado lá, ou que... Mas eu quero também falar, senador, que hoje estão fazendo 15 dias amanhã do assassinato da Marielle. Nenhuma notícia dos assassinos. Eu acho que estão perdendo as pistas, porque, em vez de correr atrás das pistas deixadas pelos assassinos, só interrogam a família da Marielle. Os amigos da Marielle. Eu estou com medo que depois vão achar um culpado no meio, para dar uma satisfação, possam achar um culpado no meio dos familiares, dos amigos. Porque já era tempo de a gente ter alguma notícia de como anda esse inquérito, do que aconteceu de verdade, porque os indícios, os caminhos para a investigação estão abertos, porque é só ver a ação da Marielle, quem que ela denunciava, que você vai chegar em alguém que não gostava dela, que não gostava do que ela fazia. Então, é preciso apressar esse interrogatório. Nós não podemos ficar com mais um cadáver em sepulto, vítima da violência, vítima do preconceito, vítima do ódio, principalmente as pessoas que defendem direitos humanos. Esse país matou 52 defensores de direitos humanos em 2017 e agora a Marielle já foi a vigésima vítima. Isso é preciso ter freio nisso. Por último, eu queria falar de uma carta que recebi do governador do meu Estado, preocupado com a extinção do Centro de Operação Regional no Piauí, da CHESF. Estão diminuindo, estão encolhendo a CHESF, e assim é fácil dizer que está equilibrando as contas, extinguindo, diminuindo os salários, os salários caíram pelo segundo mês consecutivo, não sou eu que diga, é o valor econômico. Então, querem extinguir a CHESF lá no Piauí, o Centro de Operação. Imagina que a CHESF lá no Piauí é responsável pelo monitoramento do Rio Parnaíba, monitoramento da Barragem de Boa Esperança, que é a barragem que fornece energia para o Estado e que agora, inclusive, está em estado de alerta, podendo ter vazão, ter que fazer vazão agora, porque está muito cheia e o que a gente recebe é dizer que vai tirar a CHESF do Piauí e que o Piauí vai ficar subordinado à Fortaleza. Imagina numa emergência a gente ter que recorrer à Fortaleza, que não conhece nem o mapa do Piauí, para resolver uma questão, seja de energia, seja de enchente, de cheias. A CHESF tem um papel importantíssimo, técnicos preparados lá no Estado e, de repente, o governo achou que tem que desmanchar e, claro, que é a preparação para privatização, que a gente não tem dúvida disso, mas não pode sacrificar o meu Estado nessa gana de privatizar tudo, de vender o Estado brasileiro. Então, a gente está aqui fazendo essa denúncia, nós vamos lutar para não fechar o Centro Operacional da CHESF no Piauí, porque ela tem um papel importantíssimo no monitoramento dos rios, principalmente do Rio Parnaíba, e na questão do monitoramento também do sistema elétrico que é precário no nosso Estado. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Obrigado, senadora Regina. Dando continuidade aos nossos oradores, está escrito agora o senador Lindemberg Farias, PT, Rio de Janeiro. Regina. Sr. Presidente, eu subo à tribuna para chamar a atenção de uma escalada fascista no país. Acho que o termo é esse. Não é só um discurso do ódio e da intolerância. Essa semana, o que aconteceu no sul do país, na caravana do presidente Lula, muda o patamar da crise. Nós entramos numa fase, infelizmente, aberta com um golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff de violência política. Esses fatos que aconteceram nessa semana não têm paralelo na história recente do país. Me impressiona que alguns não estejam entendendo a gravidade do que está acontecendo. Da Constituição de 88 para cá, mas eu posso dizer do final dos anos 70 para cá, não tem nada parecido com o que aconteceu. Quando eu digo que não é mais o discurso do ódio e da intolerância, porque eram milícias armadas seguindo o presidente Lula, caminhonetes emparelhando com o ônibus da comitiva do presidente Lula. Antes, você tinha a comitiva do presidente Lula que ia fazendo o trabalho de ir na frente. Eles já começavam a seguir, monitorar um sistema sofisticado de perseguição, todo tipo de incitação ao ódio, falas de morte ao presidente Lula. quebraram o vidro do ônibus ao lado de onde estava a presidenta Dilma Rousseff. Em outro momento, quebraram o ônibus ao lado onde estava o motorista. O ônibus teve que sair da pista. Eram ações, ações de terror. Eu, sinceramente, quando vejo o silêncio dessa mídia, se fosse com lideranças da oposição na Venezuela, estava no Jornal Nacional da Rede Globo. Mas não. Essa mídia, além de se calar, estimula. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff foi no Rio de Janeiro fazer uma entrevista coletiva, junto com o chanceler Celso Amorim. Uma entrevista coletiva para a imprensa internacional. eu chamo a atenção, senadora Regina, é um novo momento do golpe. Esse golpe que começou com a ruptura do pacto pela redemocratização de 88. Para mim, aquele pacto pela redemocratização depois da ditadura militar se assentava em cima da soberania do voto popular, de eleições livres e democráticas. Pois bem, rasgaram 54 milhões de votos da Dilma e querem impedir o Lula de ser candidato de todas as formas. Mas mais do que isso, aquele golpe abriu caminho para isso. Eu, na época daquele movimento do impeachment, quando tinham aquelas passeatas de verde e amarelo na Avenida Paulista, eu chamei a atenção aqui de senadores tucanos. Os senhores estavam indo de mãos dadas com quem defendia intervenção militar para aquelas mobilizações. Eles abriram o caminho para o crescimento do fascismo, abriram o caminho para o crescimento da extrema-direita. E aí, a vergonha, como é que um país como esse do Brasil, quando se faz uma pesquisa eleitoral entre os mais ricos, entre as elites, quem está à frente é Jair Bolsonaro? Os senhores têm que entender o tamanho da gravidade dessa crise. é gigantesca que começou com todo esse processo de responsabilidade com o golpe. Eu, sinceramente, infelizmente, eu acho que o que aconteceu no sul do país essa semana vai ficar, vai estar presente nessas eleições. Violência política, confronto, a ideia de exterminar o adversário. Essa foi a marca. E quando a gente vai juntando tudo, eu vejo a execução de Marielle do Anderson. Amanhã, inclusive, vai ter um ato no Rio de Janeiro de 50 anos da morte do estudante Edson Luiz em 68, no dia 28 de março, e 15 dias da execução de Marielle do Anderson. Eu sempre tenho repetido. Por trás daquele disparo, tinha uma ideologia, tinha esse discurso de extrema-direita, dessa turma do Bolsonaro que diz o seguinte, defender direitos humanos é defender bandidos, quando isso é falso. Defender direitos humanos é defender a vida, mas quando atiraram na Marielle, tinha aquela ideologia por trás de tudo aquilo. Eu chamo a atenção do que está acontecendo no país. E eu, infelizmente, não vejo aqui a senadora Ana Mélia, porque queria falar diretamente para ela. Porque o que aconteceu no sul do país foi muito grave, muito grave. Todo tipo de agressão. Isso aqui é uma manifestação na sexta-feira em Santa Maria. Aqui tem alguém dando uma chicotada num camponês. Isso aqui é chamado de reio nos gaúchos, o tal do chicote longo. A senadora Ana Mélia, num dia depois que essa foto circulou, ela vai para a convenção estadual do PP e diz o seguinte, é isso mesmo, tem que colocar essa gente para correr, atirar ovo, levantar o reio, levantar o rebenque. Essas foram as palavras da senadora Ana Mélia. Atirar ovo, levantar o reio. E isso aqui tinha acontecido na véspera da convenção estadual do PT. Ela fez uma fala ontem aqui que, infelizmente, ela não se retratou. a pessoa pode admitir o erro. Apesar do tom, o que me chocou muito foi ver o vídeo. A forma autoritária é uma cabeça escravocrata, porque, na verdade, o chicote é marca de muita coisa nesse país. Foram 300 anos de escravidão. O açoite era a forma que os negros escravos eram tratados. Mas não só negros escravos. Trabalhadores rurais também, em épocas mais recentes, eram chicoteados. A marca da escravidão é essa. E a gente vê na boca de uma senadora da República. Num dia depois em que o trabalhador rural foi chicoteado nessas manifestações pacíficas, como se estivesse saudando isso, atirar ovo, levantar o relho. Ela tinha que explicar aqui o Senado, porque ontem, infelizmente, ela não se explicou. Teve uma hora que ela, ao querer, na sua fala de 28 minutos, ela disse não, é pedra. Pedra não, é símbolo de violência. Eu sou contra usar a violência como manifestação. Agora, um cartaz, um ovo, repete o ovo. Ela repete aqui. Eu acho, sinceramente, isso muito grave. Muito grave. Porque eu, sinceramente, eu acho que a base desse discurso fascista e dessas práticas fascistas vem dessa elite com cabeça escravocrata. Foram 300 anos de escravidão nesse país. nós somos o último país a libertar os escravos. Agora, a minha pergunta é, onde esse pessoal quer chegar? Porque eu acho, sinceramente, que a gente está no caminho, nós estamos completamente desgovernados. Eu pediria mais dois minutos, senadora Regina. Eu pergunto onde esse pessoal quer chegar? e eu falo assim olhando para a elite brasileira, para esses setores, por exemplo, para a Rede Globo. Aonde os senhores querem chegar? Porque esse plano de vocês deu errado. Vocês achavam que era dar o golpe, tirar a presidenta Dilma Rousseff e que a economia ia se recuperar. A economia está aí. Vocês estão vendo. a recuperação não existe. Nós estamos numa situação de estagnação. Vocês achavam que era perseguir o presidente Lula com o juiz Sérgio Moro e aí iam ter um governo do Temer de dois anos para fazer essas reformas e depois ganharia a eleição um tucano. Os tucanos estão mortos por sua própria irresponsabilidade. eu não vejo caminho para Alckmin crescer no sul do país. Os tucanos estão em grave crise. Aí os senhores agora insistem na prisão do presidente Lula. aonde os senhores querem levar o Brasil que os senhores sabem que é inconstitucional. Porque o artigo 5º e 657 da Constituição é muito claro. Você só pode ser preso depois de ter tido todo o processo transitado e julgado. não é o caso do presidente Lula. Mas o que os senhores querem? Dar vitória a esses da extrema direita? Radicalizar mais a situação do país? Não. Nós tínhamos que nos reconciliar com o diálogo. Por isso, senador Paulo Rocha, antes concedeu a parte à vossa excelência, eu acho que tem que ser feito nesse momento uma grande frente antifascista no país. Contra tudo isso, contra essa escalada autoritária, que eu volto a dizer, para mim, se engana quem acha que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no sul do país, são fatos isolados. A violência política, para mim, infelizmente, vai marcar o processo político desse próximo período, depois da irresponsabilidade do golpe dado na presidenta Dilma. Senador Paulo Rocha. Senador Lidenberg, além de a gente denunciar o fascismo, os que usam a pregação do ódio na disputa política, nós também temos que aproveitar, e o excelência já fez, também para denunciar os responsáveis por isso. O senador Aécio Neves, principal liderança de então do PSDB, foi o principal responsável para, depois da derrota democrática que ele sofreu, não logrou os votos necessários para tomar o poder, para recuperar o poder para a mão dos tucanos, usou a conspiração e construiu uma maioria política apoiada pelo PMDB para estabelecer esse retrocesso que está no nosso país. Não se recupera a economia, ao contrário, para recuperar a economia tira direito dos trabalhadores, entrega os nossos principais patrimônios que ainda existem no país e principalmente o pré-sal para os interesses do capital internacional e destrói o capital nacional à medida que destruíram a indústria naval, a nossa indústria naval, a indústria da construção civil e outros setores produtivos importantes no desenvolvimento do nosso país. E empodera esses setores mais retógrados da sociedade que nós tínhamos deixado para trás. Lá no mesmo Estado, de novo, retoma o empoderamento aqueles que para resolver o problema da sua terra provocam a chacina às lideranças que brigam por um pedaço de terra. Essa questão da nossa vereadora lá do Rio de Janeiro, tudo isso é produto deste retrocesso que se levou ao nosso país, a quebra da democracia e o empoderamento desses setores mais retógrados da sociedade, o fascismo, o ódio, que usa a política do ódio no enfrentamento dos problemas da democracia do nosso país. Por isso, temos que ficar aqui, usar a nossa tribuna na denúncia para que a gente recupere que as eleições de 2018 tenham o mínimo de estabelecimento das regras democráticas que nós já tínhamos conquistado no nosso país. Senador Paulo Rocha, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero lembrar a Vossa Excelência que conhece muito esse tema, Vossa Excelência do Pará, que no ano de 2017, 65 trabalhadores rurais, camponeses, sem terras, foram assassinados. Eu vi alguns falando hoje aqui pela manhã. Ninguém, senador Raimundo Lira, pode deixar de reconhecer que nós da esquerda brasileira sempre tivemos um compromisso muito forte com a democracia. Nós sempre fizemos nossas manifestações, mas nós nunca impedimos, como estamos tentando fazer com o presidente Lula, com violência, que algum partido ou outra força política se expressasse. Essa não é a prática da esquerda brasileira, muito pelo contrário. Agora, senador Paulo Rocha, eu fico impressionado com a força do presidente Lula. Eu lamento não ter podido estar nessa caravana. Eu estive em todas, em Minas, no Nordeste, no Rio de Janeiro. Essa caravana é uma caravana épica, porque os fascistas vêm, tentam atacar o presidente Lula e o presidente Lula é recebido por multidões cada vez maior. O último comício em Chapecó foi belíssimo. falando diretamente para uma multidão que foi para as ruas em solidariedade ao presidente Lula, porque quiseram impedir o ato colocando tratores nas praças. E, ao final, porque em todos esses lugares é impressionante a conivência da polícia militar desses estados com esses que estavam fazendo esse tipo de atos, que não são atos, são agressões. e o povo foi levar Lula para o hotel. Uma manifestação linda, dezenas de milhares de pessoas. Então, o Lula vai encerrar essa caravana amanhã em Curitiba, no Paraná, com mais força ainda. E nós temos um lado, que é o lado da democracia. Nós não somos como os fascistas. Agora, não temos medo deles. eles não vão impedir que a gente circule por esse país. Não vão impedir que Lula, que nenhum militante da esquerda brasileira se manifeste nesse país. Pena eu tenho desses aqui, senadores, tucanos, que antigamente estavam aqui, falavam todo dia naquele processo do impeachment contra Dilma Rousseff. Cadê eles? Sumiram? Onde estão os tucanos? envergonhados porque abriram o caminho para Bolsonaro, abriram o caminho para essa escalada fascista. Foi isso que os senhores fizeram, irresponsáveis. E agora continuam insistindo. Eu chamo a atenção dessa caçada contra o presidente Lula. É insana. Só fortalece esse tipo de política volto a dizer. É hora do Brasil se reconciliar com o diálogo. Nós temos que voltar a uma outra situação em que a gente discuta, divija, mas consiga fazer isso dentro das regras democráticas. E não é isso que eles queriam. Eles queriam agredir, atingir o presidente Lula, atingir a presidenta Dilma. eu encerro minha fala citando o cientista político Aldo Fornasieri, que fala sobre essa nova conjuntura. O assassinato da vereadora Marielle Franco e os ataques à caravana de Lula pelo sul do país não deixam dúvidas de que o Brasil vive um contexto político no qual há a presença de grupos fascistas organizados, violentos e que adotam táticas terroristas para se imporem. Não resta dúvida também que os eixos articuladores desses grupos terroristas são os apoiadores da candidatura de Bolsonaro, da candidatura de Flávio Rocha, de grupos ruralistas, de movimentos como o MBL e o Vem Pra Rua, que contam com o apoio institucional em setores do judiciário e em setores de partidos políticos governistas, de parlamentares e até de senadores. O mais grave de tudo isso é que estes grupos fascistas, violentos e terroristas contam com o silêncio da grande prensa, de partidos ditos de centro como PSDB, OAB e por aí vai. Afinal de contas, não se ouviu nenhuma dessas vozes condenar a violência contra a caravana. Eu agradeço muito a senadora Regina de Souza e quero encerrando dizer que você pode discordar do PT, discordar de Lula e da Dilma. Agora, eu chamo a atenção que não dá para concordar com isso que aconteceu. Volto a dizer, não era discurso, eram agressões, práticas fascistas. Obrigada, senador Lidenberg. Parabéns pelo discurso. Você dá a palavra ao senador Paulo Rocha. Responda. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, sem dúvida nenhuma o que o nosso líder está repercutindo aqui e que nós do Partido dos Trabalhadores nos rebelamos é porque nós fazemos parte de uma geração que entramos na política exatamente com a rebeldia para construir um país que fosse um país de todos e construir uma nação onde desse oportunidades iguais para todos os brasileiros e brasileiras e aqueles que aqui vivem através de um processo que nós construímos e conquistamos que é a democracia no nosso país. então nós vamos nos rebelar contra todos aqueles seja fascistas seja parte do judiciário ou do poder econômico nós haveremos de nos rebelar e pregar de alto bom som que um país como o Brasil desse tamanho com toda potencialidade de riqueza para desenvolver e com todas essas diferenças regionais de raça de cultura e de economia só a democracia é que recupera e cria condições de processar e o povo conquistar um governo que leve adiante aquilo que nós já havíamos conquistado nós do Partido dos Trabalhadores nós temos autoridade perante o país porque foi através dos governos do PT e da democracia junto com os nossos aliados que estávamos levando o país a um desenvolvimento com inclusão social com distribuição de renda com oportunidade para todos com o golpe com o impeachment da presidenta Dilma isso nós estamos vendo o retrocesso que levaram o nosso país nós não haveremos de nos calar enquanto não conquistarmos o processo democrático e isso vai ser demonstrado a partir das eleições de 2018 onde todos tenham oportunidade de disputar os seus projetos políticos principalmente o companheiro Lula que já deu demonstração das responsabilidades e da capacidade de levar esse país a uma nação de oportunidade para todos e para todas mas eu gostaria de trazer o tema aqui que foi produto do da discussão da semana passada a partir de um projeto de um senador da Amazônia um projeto de número 626 de 2011 que permite o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia discordo da proposta como filho da região nascido na área rural por entender que a natureza já nos ensina que uma floresta heterogênea como é a questão da da floresta Amazônia não comporta projetos de monocultura traz consequências graves não só para a questão ambiental mas também para a própria economia do nosso da nossa região a Amazônia foi concebida de uma forma concebida de uma forma equivocada e de uma visão elitista que para desenvolvê-la é só a partir dos grandes projetos dos grandes projetos minerais dos grandes projetos agropecuários ou agora dos grandes projetos de produção de energia por isso o argumento de que o plantio da cana-de-açúcar era somente áreas degradadas ora permitiu o cultivo de cana na Amazônia mesmo em áreas degradadas significa plantar mais uma ferramenta para o desmatamento isso sem mencionar o alto custo de investimento que será necessário a recuperação defendo que ao invés dos clarões de capim existentes nas florestas sejam ainda maiores as áreas alteradas e degradadas sejam substituídas por espécies nativas da Amazônia que podem gerar renda e alimentos para a população as espécies florestais inclusive com madeiras nobres porque lá já existe um projeto de manejo na exploração das madeiras como também outras plantas inclusive medicinais como andiroba ou plantas muito importantes que servem inclusive de produção de alimentos até de exportação como o cupuaçu o açaí a pupunha o cacau e outras que não só regeneram a floresta e permitem que se façam consórcios equilibrando o ambiente e assegurando espaço para culturas alimentares inclusive como a própria mandioca ou outros tipos de produção de gêneros a justificativa do projeto é de que o cultivo de cana permite a valorização do etanol como commodity energética mas nós já sabemos que a cana de açúcar não é a única alternativa para a produção do etanol existe pesquisa experimento inclusive em universidades da Amazônia como a de Tocantins como o uso da batata uma batata que eles conseguiram produzir lá para a produção do etanol eu estive em Palmas em março de 2015 na inauguração de uma usina do etanol um empreendimento financiado pela Sudam em parceria com a Universidade Federal de Tocantins que revelou que a batata doce tem a capacidade de produção superior de cana de açúcar na produção do etanol tanto como o resíduo como o hidrato para a produção de ração e o mais importante que não necessita de queimadas e pode ser usadas nas áreas degradadas que fica até 14 meses embaixo do solo uma tonelada de batata doce pode produzir 170 litros de álcool e 300 quilos de resíduos úmidos que se transformam 150 quilos de farelo com o mesmo teor proteico do farelo e da soja outra vantagem outra vantagem permite uma parte senador Paulo Rocha permita sim outra vantagem é que o etanol da batata doce abre oportunidades para os pequenos e médios trabalhadores rurais da Amazônia e do norte do Brasil que podem desenvolver a cultura nas áreas já abertas na floresta sem a utilização de agroquímicos mas através de técnicas da agroecologia com consórcio com outras espécies que asseguram a renda ao agricultor o ano inteiro e mantém o solo equilibrado outro argumento senador Frecha para ser contrário ao projeto é que existe um zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar para a produção do etanol que exclui o bioma Amazônia mas o investidor poderá implantar seus projetos em outras áreas já que o Brasil dispõe de 64,7 milhões de hectares diárias para aptas a expansão do cultivo da cana-de-açúcar por isso cedo a parte senador Paulo Rocha conheço vossa excelência e sei que vossa excelência está usando argumentos que lhe foram passados pelos que trabalham contra o projeto contra o desenvolvimento da Amazônia e do nosso Pará vossa excelência quando fala em monocultura eu perguntaria se a plantio de soja não é monocultura também é monocultura e vossa excelência sabe que a soja está em expansão é uma nova fronteira no estado do Pará em áreas alteradas em áreas alteradas não é verdade não é só em áreas alteradas e já avançou na floresta também não existe plantio de soja em floresta porque o plantio de soja tem que ser em áreas planas para que haja a colheta mecânica então área que tem a ondulação tem a topografia acidentada não planta não planta soja muito menos em floresta o projeto que vossa excelência está se colocando o contrário aí é um projeto que não agride a floresta em nem um centímetro ele apenas utiliza as áreas antropizadas antropizadas eu pergunto a vossa excelência porque nessas áreas antropizadas se pode plantar soja se pode plantar milho se pode plantar cacau se pode plantar capim e não se pode plantar só a cana vossa excelência sabe vossa excelência sabe que foi 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 implantado um projeto lá em medicilândia de uma usina de álcool e açúcar e vossa excelência me diga quem eram os produtores de cana para essa usina por isso que faliu eram os assentados por isso que faliu os assentados do INCRA não foi por isso não e vossa excelência sabe muito bem porque faliu não foi por isso não foi por isso então já teve apoio é é do governo evidente que não foi o governo do PT foi o governo do lado dos militares que tinham uma visão diferenciada para a Amazônia vossa excelência se referiu senador Paulo Rocha do zoneamento econômico e ecológico o seu presidente Lula quando quando mandou fazer o zoneamento econômico e ecológico da soja ele mandou retirar a Amazônia o zoneamento econômico e ecológico exclui a Amazônia ora como é que pode vossa excelência tem conhecimento do estudo da Exalc Amazônia e o Pantanal Amazônia e o Pantanal senador vamos começar a hora do dia se vossa excelência me der a oportunidade de concluir meu aparte eu já eu já prorroguei duas vezes o tempo vamos para a hora do dia eu eu pedi uma parte senador conclua a parte então senador Paulo Rocha é eu tenho certeza absoluta que vossa excelência vai refletir sobre o projeto vai ver que esse projeto ele visa uma única coisa que é gerar emprego e renda no nosso estado inclusive nas áreas de assentamento que já foi feito então pode ser feito novamente vossa excelência sabe que o levantamento feito de desmatamento as áreas de maior desmatamento no Pará são os assentamentos e tem uma razão para isso que o assentado é largado lá a primeira coisa que ele faz corta a floresta para ter alguma renda mas vamos discutir no debate quando ele vier a plenário o projeto obrigado senador senhor presidente só para concluir senador Frecha você sabe que os projetos de monocultura na região amazônica eles não deram conta de sobreviver ao processo do mercado internacional o senhor sabe o sul do Pará com a monocultura do gado os problemas que ali na monocultura do gado vivem agora estão todos passando para dividir a monocultura do gado com o grão e com a piscicultura com a criação do pirarucu é um projeto falido da monocultura e o senhor sabe também que economicamente o projeto da cana lá na Amazônia que é 50% que tem que usar o tamanho do território e 50% manter florestal economicamente os grandes grupos econômicos não vão investir porque um projeto que inicia economicamente inviável foi aí que morreu foi aí que morreu o projeto lá de Medicilândia porque basearam na pequena na pequena produção da cana e para o pequeno não tem condição de produzir cana mesmo que seja no processo integrado é um projeto falido economicamente e é um projeto que avança na degradação ambiental pela ordem eu pediria a vossa excelência se pudesse fazer a leitura tem um um pedido de urgência para o PLS 90 que proíbe o contingenciamento dos recursos para o Fundo Nacional de Segurança o pedido de urgência está sobre a mesa pediria a vossa excelência se pudesse ler para que numa próxima sessão da semana que vem quando vossa excelência pautar que a gente possa discutir o plenário por favor é aqui o texto alternativo o projeto de vossa excelência é importante no momento que se debate de segurança pública no Brasil portanto eu vou aguardar aqui a chegada do projeto do do requerimento eu vou pedir a mesa agradeço a vossa excelência deixo sempre os requerimentos sobre a mesa para que a presidência possa decidir quais os requerimentos que vão entrar em pauta ou não agradeço vossa excelência vossa excelência está capitaneando esse processo de nós aprovarmos a legislação para dar combate à violência e ao crime em nosso país se a gente está de parabéns já fizemos uma sessão temática aqui sobre segurança e esse essa pauta não pode ser deixada de lado tem que ser mantida permanentemente nós temos que combater isso no Rio de Janeiro no seu estado o estado do Ceará em vários estados brasileiros que a gente está vendo aí lamentavelmente é uma situação que coloca a população brasileira em alto risco eu vou ler o requerimento de vossa excelência pela importância que entendo eu tem essa pauta tanto da microeconomia que nós estamos com ela desde o ano passado como a questão da pauta de segurança pública e contingenciamento no momento em que se busca recursos exatamente para essa área tão importante que é a segurança pública fazer-me nesse momento aprovação de um projeto que proíbe proíbe contingenciamento numa área tão sensível nesse momento a todos os brasileiros como é a segurança pública tão importante para que a gente possa dar a condição de que o Brasil volte a ter tranquilidade é extremamente importante portanto eu vou fazer a leitura do requerimento de vossa excelência de imediato requeremos urgência nos termos do artigo 336 inciso 2 do regimento interno para o projeto de lei do senado número 90 de 2007 que altera o parágrafo segundo do artigo nono da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 determinando que os recursos destinados ao orçamento da união para a segurança pública não sejam objeto de limitação de empenho e movimentação financeira sala de sessões vários senadores assinatura do senador Flecha Ribeiro que será aprovado votado logo após a ordem do dia senador Lindenberg não item 1 da pauta eu convido a número regimental o declarado está declarado aberta a ordem do dia e eu convido os senadores e senadoras nós vamos ter votações nominais aqui na casa o item 1 é um substitutivo da câmara de número 1 de 2018 ao projeto de lei do senado 149 de 2015 9.160 2017 daquela casa do senador Otto Alencar de autoria do senador Otto Alencar do PSD da Bahia que altera o código penal para dispor sobre crimes de furto qualificado de roubo quando envolvam explosivos e de crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo ou de qual resulte lesão corporal grave a matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento 124 de 2018 e depende de parecer da CCJ concedo a palavra ao senador Dário Berger para proferir parecer em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania senador tem a palavra vossa excelência senhor presidente senhores senadores senhoras senadoras como como relatou já o presidente e o início trata-se de um substitutivo ao PLS de número 148 149 melhor dizendo de 2015 cujo texto foi aprovado pelo senado federal apenas elevando as penas dos crimes de furtos e roubos cometidos com emprego de explosivo ou artefato análogo que pudessem causar perigo comum aumentando igualmente o limite máximo da pena do crime de roubo de que resultasse lesão corporal grave já o substitutivo da Câmara dos Deputados ampliou o projeto para prever obrigações as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que coloquem à disposição do público caixas eletrônicos em apertada síntese as instituições serão obrigadas a instalar equipamentos que utilizem as células de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrobamento movimento brusco ou de alta temperatura o substitutivo ainda teve a sensibilidade de inserir as regras temporais da transição para que os bancos tenham tempo hábil para se adequar ao novo mandamento legal como é sabido nesta nesta fase o substitutivo da Câmara é considerado uma série de emendas cabe ao Senado Federal acatá-las ou manter o texto original sem a possibilidade de submetendá-las submedá-las nos artigos 285 e 87 do Regimento Interno do Senado Federal vamos a análise então senhor presidente o direito penal é matéria de competência privativa da União e sujeita a plena disposição pelo Poder Legislativo nos artigos 22 inciso 1 e 48 capto da Constituição Federal nos limites materiais e constitucionais quanto aos aspectos constitucionais formais igualmente nada temos a opor nesta fase do processo Legislativo compete ao Senado Federal tão somente aprovar ou rejeitar o conteúdo que foi modificado pela Câmara dos Deputados isto é o artigo segundo do referido projeto pois bem no mérito observamos que o CDC número 1 de 2018 não altera o PDS número 149 de 2015 no que diz respeito ao novo tratamento dado ao furto e roubo cometidos com emprego de explosivos ou artefatos análogo que cause prejuízo comum a criação das novas causas de aumento de pena mantidas na íntegra pela Câmara é uma demanda da sociedade e do próprio Poder Judiciário que se vê impossibilitado em muitos casos de aplicar a justa sanção às condutas graves como mencionadas com efeito é inegável que centenas de crimes patrimoniais vem sendo cometidos com a utilização de armamento pesado e de grande potencial destrutivo como ocorre no crime de roubo praticado mediante emprego de explosivos ou artefatos análogos entendemos senhor presidente que os acréscimos ao projeto de lei do senado de número 149 de 2015 sugeridos pela Câmara dos Deputados são muito bem vindos pois complemento esse esforço de impedir os avanços desse tipo de criminalidade assim as inovações do substitutivo número 2 de 2018 merecem ser aprovadas e em verdade já se revelam tardias as obrigações determinadas as instituições financeiras seguem a linha da teoria do risco proveito isto é as empresas que oferem lucros em decorrências da comunidade na prestação de serviço oferecido aos clientes devem também ser corresponsáveis pelos danos que esta prestação de serviços possa gerar vale lembrar que são elas as instituições financeiras as principais interessadas na redução dos crimes de furtos e roubos em caixas eletrônicos uma vez serem proprietárias dos valores subtraídos ademais senhor presidente a inutilização das notas de fato parece ser um mecanismo eficiente para a diminuição da frequência de furtos em caixas eletrônicos pois o proveito do crime não poderá ser utilizado pelo criminoso desestimulando assim verdadeiramente essa empreitada legal o voto senhor presidente pelo exposto é pela aprovação do substitutivo da câmara dos deputados de número 1 de 2018 ao projeto de lei de número 149 de 2015 do eminente senador otalencar o parecer favorável obrigado senador daliberga o parecer favorável estando em regime de urgência passa-se apreciação da matéria discussão do substitutivo da câmara em turno único senador otalencar para discutir não para discutir pela palavra o senador otalencar agradeço a vossa excelência senhor presidente esse projeto é um projeto que de uma forma vai chamar a atenção dos bancos que operam no Brasil sobretudo dos principais bancos o Brasil hoje tem cinco bancos praticamente dominam todo o mercado de crédito e que vai de alguma forma determinar que esses bancos possam fazer e colocar segurança nos caixas eletrônicos dos bancos de maneira geral o que acontece hoje é que em todo o Brasil as quadrilhas se organizaram se especializaram em fazer o arrombamento bancário sobretudo à noite aterrorizando a vida das pessoas que moram sobretudo nos municípios com menos de 50 mil habitantes 30 mil habitantes chegam fortemente armados em grupos de 10, 20 até 40 bandidos assaltantes recentemente aconteceu isso no município de Onápolis no sul da Bahia que tinha mais de 40 assaltantes bem armados com explosivos dinamite metralhadoras para assaltar o banco virou coisa que a organização criminosa precisa ser contida como é que pode-se inibir essa ação com os bancos colocando nos cofres nos caixas dispositivos que possam utilizar as cédulas ou com a tinta ou com o corte das cédulas e consequentemente inibindo a ação dos assaltantes nesse sentido às vezes os bancos não tem muito interesse de fazer isso sabe por quê? porque os bancos têm interesse de ter o banco onde o lucro é maior então na cidade de Menoporte 20 mil habitantes 15 mil habitantes 30 mil habitantes aí pelo Brasil afora fecha o banco eles fecham o banco e deixam o banco fechado não vão abrir mais o lucro é pequeno e a visão do banco sem nenhuma dúvida é o lucro é o lucro e esses esses usuários esses clientes desses bancos senhor presidente às vezes tem que se dilocar 50 100 quilômetros para retirar os seus recursos normalmente aposentados pessoas humildes e pobres que recebem apenas aposentadoria de um salário mínimo vai gastar e na volta são assaltados no caminho exatamente vossa excelência que conhece o seu estado como eu conheço o meu e conhece a realidade do povo brasileiro que hoje clama por uma assistência bancária melhor na volta retira o seu dinheiro no caixa volta o assaltante está na porta para fazer a pegadinha e consequentemente levar o dinheiro do aposentado quem paga a conta são as pessoas economicamente mais fracas o município de 20 mil habitantes todos nós conhecemos aqui conhecemos nosso estado chegou agora o senador Fernando Dizei sai em Pernambuco é assim também na Bahia quando fecha o banco os bancos não querem abrir de novo não quem quiser que vai tirar na capital nas cidades maiores gastando transporte e com grande dificuldade para fazer isso e outra coisa não há como os bancos não trabalharem numa tecnologia que possa impedir isso arrombou o caixa o cofre tinge as cédulas ou danifica as cédulas o bandido não vai roubar e aterrorizar as cidades à noite até porque se tem um setor que nesse período já há muitos anos agora vai viajando em águas tranquilas em seus lucros são os bancos não tem por que não investir em segurança o estado é que não pode fazer a segurança dos bancos que tem lucros exorbitantes todos os anos então as financeiras que fecharam o ano algo em torno de mais de 15% de lucro em relação ao ano 2017 em relação a 2016 o lucro dos cinco principais bancos no ano passado foi de 57,6 bilhões de reais os três maiores bancos privados Itaú Bradesco Santander tiveram juntos um lucro líquido de 53 bilhões de reais e essa cível representa um crescimento de 15% em relação a 2016 só o Banco Itaú aqui eu apelo aos seus presidentes diretores que façam isso para proteger suas agências para proteger o cliente usuário das agências sobretudo as pessoas de menor poder aquisitivo o Itaú ano passado teve o lucro de um Bolsa Família um Bolsa Família 24,8 bilhões de reais a Caixa Econômica o Caixa Econômica 8,6 bilhões de reais e os dados do Banco Central mostra isso com muita clareza que tem cinco bancos que dominam o Brasil os três privados a Caixa Econômica e o próprio Banco do Brasil ele tem mais ou menos 78% de todas as operações realizadas no Brasil é um montante muito grande praticamente um mercado fechado um mercado fechado quase que um monopólio desses cinco bancos os outros são bancos de menor poder de expansão do crédito o mais interessante senhores senadores é que a taxa Selic que hoje está 6,5 da atual os bancos continuam com suas taxas altíssimas em janeiro desse ano os bancos aumentaram o juros do cheque especial para 324,7% vou repetir taxa Selic 6,5 que o governo está fazendo esforço para baixar os juros mas lá na ponta o cheque especial vai estar esse ano em 324,7% de juros médios as operações de crédito crédito rural para esse ano vai estar em torno de 41,1% ao ano lá na ponta no banco na carteira comercial a taxa média das operações de pessoas físicas 55,8% enquanto as taxas das empresas subiram 22,3% então especialistas afirmam que a taxa Selic é responsável por 20% dos custos do dinheiro no Brasil 80% em decorrência da falta de concorrência no setor ainda assim em todas as incertezas no campo da política e da recuperação da economia é sempre certo e constante a entrega do lucro dos acionistas do banco os juros cobrados pelos brancos brasileiros estão entre os maiores do mundo a taxa média do spread no Brasil é de em torno de 39,6% só é menor em Madagascar que é 45% então ninguém está ganhando mais dinheiro no Brasil do que os bancos e porque os bancos não podem dar segurança nas suas agências aos seus usuários aos seus clientes eu estava no meu gabinete e recebi a visita dos representantes da Febraban para me pedir que retirasse do projeto os artigos que vão dar segurança para o usuário como que eu vou retirar eu tenho compromisso nenhum senador aqui tem compromisso com o banco tem com o povo brasileiro que usa os bancos e estão escochados pelos juros que estão hoje sendo cobrados no Brasil era importante até que o Banco Central e que o ministro da Fazenda tomasse essa providência encontrar uma fórmula e dizer que Brasil é esse que país é esse que a taxa Selic é 6,5 e está em 4,23 a taxa cobrada do cheque especial como se pode explicar isso lá fora qual é o país que pratica isso nenhum absolutamente nenhum então o nosso projeto é para que os bancos venham aplicar em segurança bancária para aquele usuário que vai ao banco não seja de alguma forma surpreendido pelos assaltantes que fazem isso permanentemente nas capitais e mais ainda no interior do Brasil então isso é o que eu peço aos seus senadores que nós possamos aprovar para que esse projeto seja sancionado para que os bancos possam investir em segurança e o Estado não pode ser responsável pela segurança bancária o Estado não pode pagar a conta de bancos que ganham como ganharam ano passado quase 60 bilhões de reais de lucro cinco bancos brasileiros muito obrigado senhor presidente não havendo mais para discutir a matéria senador Valadares que retorna a essa casa e foi extremamente bem representada aqui o seu Estado de Sergipe pelo Helder Batalha que é seu primeiro suplente mas vossa excelência também faz muita falta nessa casa e eu com alegria é que dou a palavra vossa excelência novamente aqui como presidente presidente agradeço a cordialidade senhor presidente esse projeto como todo projeto elaborado vem da pessoa humana tem virtudes também tem defeitos o relator já recebeu essa matéria o nosso berger da Câmara dos Deputados depois de ter sido aprovada aqui da autoria do senador Otto Alencar que diante do avalanche de assaltos na Caixa Econômica Banco do Brasil dos bancos particulares como Itaú Bradesco e tantos outros evidenciou a necessidade da apresentação de uma matéria legislativa que penalizasse os infratores e desse maior substância na persecução penal a esses criminosos por exemplo quando veio da Câmara trouxe aqui uma grande inovação que já seria suficiente se não aumentasse a pena para dar uma nova roupagem a esta lei que permite que os bancos instalem no seu sistema de seguranças caixas eletrônicas de equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento movimento brusco ou alta temperatura grande providência porque os bancos como assinalou o próprio autor da matéria do projeto ganham ganham volumes imensos de dinheiro um montante até inacreditável para um país tão pobre como o nosso teve aqui um banco foi divulgado pelo nosso autor que ganhou o equivalente a o que o Brasil gasta com a Bolsa Família 28 bilhões de reais e a inutilização por exemplo das cédulas o que vai custar no caso de uma medida de emergência de um momento em que o assaltante está entrando no banco e então os mecanismos eletrônicos acionam ou a queimação a queima das cédulas ou então a inutilização delas através de tintas etc de outros modos que possam ser criados para dificultar a ação dos criminosos agora sobre o aumento da pena hoje não se faz sequer nas proposições que nós apresentamos uma correlação entre o aumento de número de casos de assaltos da caixa de reclusão com penas que o código penal atualmente prevê de dois a oito anos de reclusão o exemplo que posso apresentar aqui é a lei do feminicídio que é a mulher que foi morta por sua condição de gênero mostra que o simples aumento da pena não resolve o problema vejam uma matéria especial do jornal do senado de hoje as evidências apontam para uma falta de eficácia desta lei do feminicídio no ano em que ela foi criada foi sancionada em 2015 o Brasil teve 4.793 mulheres assassinadas sendo que 449 casos caracterizou-se o feminicídio ou seja a mulher foi morta por sua condição de gênero repito em 2016 já depois da lei tivemos 4.606 mulheres assassinadas sendo 621 feminicídios um aumento de 38% 38,3% depois da lei quer dizer aumentou a pena mas o crime aumentou também da ordem de 38% portanto com o projeto que está em votação podemos acreditar que o aumento da pena vai surtir efeito eu acho que o simples aumento está aqui provado no caso do feminicídio possivelmente não vai diminuir não vai reduzir a criminalidade nesse setor eu apresentei senhor presidente no ano passado o projeto de resolução número 20 que está na CCJ para que as proposições legislativas que criem novos tipos penais ou aumente a pena passem pela comissão de ações econômicas a fim de que seja feita uma avaliação sobre os seus aspectos econômicos e seus efeitos orçamentais pois todos nós sabemos bem o caos da situação penitenciária do nosso país dos impactos de projetos que apenas aumentam a pena sem nenhuma preocupação sem nenhum resultado se vai aumentar ou não a criminalidade mas eu quero dizer a vossa senador Alencar que eu votarei no seu projeto apesar de que achar que o simples aumento da pena de 4 a 10 anos não vai resolver mas tem a virtude de trazer para os bancos uma despesa que eles próprios protestaram porque quando eles criam taxas exorbitantes contra os seus usuários eles vêm com todo o gás defender essas taxas e agora quando vossa senhora se apresenta esse projeto e os banqueiros vêm no seu gabinete para pedir para não instalar equipamentos que protejam o usuário aí é o fim da picada portanto eu voto conscientemente nesse projeto e parabenizo a vossa senhora seu relator pelo brilho da apresentação da matéria agradeço mas alguém deseja discutir a matéria não havendo mais quem queira discutir está encerrada a discussão em votação a presidência esclarece que nos termos do artigo 287 do regimento interno substitutivo da cama a projeto do senado será considerado série de emendas e votado separadamente por artigos para afincisos a linhas e itens em correspondência ao projeto emendado salvo aprovação de requerimento para votação em globo por grupo de dispositivos nesse sentido foi encaminhado o requerimento que será publicado nos termos regimentais votação do requerimento para votação em globo dos dispositivos do substitutivo senhoras e senhores senadores que aprovam permaneça como se acha aprovado passa-se a votação em globo do substitutivo nos termos do parecer não havendo quem queira discutir está encerrada a discussão as senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneça como se encontram aprovada a matéria vai a sanção será feita devida a comunicação à Câmara dos Deputados eu aproveito para parabenizar o autor desse importante projeto o atuante senador que não apenas é atuante no meio ambiente quando defende que as nascentes do Rio São Francisco que agora somos todos parceiros não apenas pela questão ambiental apenas também que é tão importante mas também pela necessidade que temos hídrica de segurança hídrica para o nordeste brasileiro e não há solução melhor do que a revitalização do Rio das nascentes e dos seus afluentes portanto senador Otto que tem uma atuação muito forte nessa área assim como vaqueiro que o é no circuito de vaquejada eu quero parabenizar porque vossa excelência teve a iniciativa no ano passado quando todos nós debatíamos aqui a questão de segurança pública que não estava ainda nessa efervescência discutíamos aqui segurança pública e discutíamos aqui a microeconomia graças a Deus o senado federal aprovou todas as matérias de microeconomia talvez por isso o Brasil venha tomando rumo senador Eduardo Braga do crescimento econômico o meu estado teve o privilégio de poder dizer que cresceu o ano passado mais de 3% graças a Deus o Brasil cresceu 1 nós crescemos 3 no estado de Ceará e eu aproveito para parabenizar vossa excelência e agradecer pela coragem pelo discernimento de apresentar um projeto dessa magnitude e que foi feito num momento de tranquilidade e que agora ele vai à câmara volta e é aprovado a unanimidade de todos os senadores dessa casa e portanto eu estendo esse agradecimento que faça vossa excelência a todos os senadores e senadoras que aprovaram esse importante projeto então a matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à câmara de deputados senadora Anamélia pela palavra pela ordem eu quero assinar embaixo as referências ao senador Otto Alencar que é uma figura indispensável a esta casa em todas as iniciativas que faz inclusive defendendo o nosso boiadeiro a nossa vaquejada nós lá no Rio Grande que temos a tradição o senador Otto Alencar que conhece bem a lida do campo meu parceiro de vaquejada agora eu vou ser batisteira dele é verdade estamos os três juntos lá então o senador Otto Alencar merece todas essas referências mas eu queria agora senador Eunício Oliveira fazer uma sugestão nós vamos ter nessa tarde cinco itens na pauta o terceiro item é um item polêmico vai certamente demandar um grande debate então eu proporia vossa excelência porque já da sessão anterior ficou pendente o item 5 que já está pacificado basta aprovar o autor do projeto deputado Alceu Moreira do PMDB do meu estado a matéria interessa muito ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina o relator foi o senador o senador Dário Berger que foi relator também do projeto anterior da área da iniciativa do senador Otto Alencar então eu proporia aos colegas para a gente votar antes porque já foi na sessão anterior o senador Randolfo Rodrigues acenou com apoio a essa causa acho que o senador Paulo Rocha também nos apoia nisso senador Dário Berger e vossa excelência senador Eunício Oliveira se concordar votaríamos isso porque está pacificado em homenagem ao esforço que o deputado Alceu Moreira fez e também ao trabalho do senador Dário Berger e a colaboração com o senador Dalírio Beber de Santa Catarina abriu mão de um requerimento que estava para voltar a tramitação na CCJ para agilizar a votação dessa matéria então essa é a solicitação que lhe faço obrigado essa mesa não ousaria não atender vossa excelência que é uma senadora tão atuante nessa casa então não havendo objeção do plenário vamos ao item 5 da pauta senador Teomário eu já defini de ofício não vou colocar em votação já que eu defini de ofício a solicitação de vossa excelência para a solenidade dos indígenas do dia 19 de abril então está definido muito obrigado eu queria só fazer um reconhecimento da aprovação desse projeto até porque vossa excelência quando abriu o trabalho dessa casa vossa excelência trouxe as atenções de todos os poderes para o aspecto de segurança e nesse momento nós acabamos de aprovar um projeto que ele é da maior importância para a sociedade brasileira isso realmente aqui foi bem colocado pelo senador Otto bem colocado pelo próprio relator senador Dário e sem nenhuma dúvida isso vai permitir uma grande segurança para o usuário dos bancos e para o próprio banco vai levar uma paz enorme especialmente para aquelas pessoas mais humildes e as cidades mais longínquas portanto está de parabéns essa casa de parabéns vossa excelência que tem pautado um assunto que hoje de respeito a todo o sentimento da sociedade pela ordem presidente pela ordem senador Flecha presidente pediria vossa excelência se pudesse retirar de pauta o item 3 PLS número 626 de 2011 eu faço isso para dar mais tempo ao senador Randolph para que ele possa trazer aqui os três ribeirinhos que serviram de fundo de pano ao vídeo que ele gravou com uma inverdade quando diz que o projeto trará a derrubada dos açaizeiros senador Randolph sabe que o açaizeiro nativo ele é uma planta de várzea e na várzea não se planta cana não se planta soja não se planta milho é evidente que ele sabe disso então quando ele usa de um vídeo com três ribeirinhos para colocar esta inverdade vai ter tempo do senhor corrigir o projeto eu quero eu estou com a palavra presidente estou com a palavra é porque inclusive nós estamos no item 5 da pauta daqui a pouquinho nós chegaremos no item de vossa excelência aí nós faremos um grande debate para retirar de pauta só estou justificando porque senador Randolph fica nervoso como sempre mas eu já só peço o artigo 14 já justifiquei eu vou repetir cinco vezes vossa excelência vai ouvir muito o seu nome daqui para frente você necessário o artigo 14 está aí para isso você é de menor citação citação de parlamentar é é natural que o artigo 14 prevalece o direito de resposta mas eu vou direto ao item 5 atendendo a solicitação da senadora na sequência daria a palavra aos senadores projeto de lei da câmara número 58 de 2016 número 7.944 de 2014 da casa de origem que inclui no anexo da lei número 5.973 que dispõe de 1973 que dispõe sobre o plano nacional de aviação de viação o trecho rodoviário que especifica parecer favorável sobre o número 820 de 2016 da CI o relator é o senador Dário Berger na forma não foram oferecidos emendas perante a mesa é discussão do projeto em turno único não havendo inscrito para discutir a matéria está encerrada a discussão em votação o projeto senhoras senadoras senhores senadores que aprovam permaneça como se encontram aprovada a matéria vai a sanção e será feita a comunicação a devida comunicação a câmara dos deputados Obrigada presidente parabéns ao deputado Alceu Moreira e ao relator senador Dário Berger pela iniciativa da relatoria Obrigada Obrigada aos demais colegas todos os senadores e todos os partidos que auxiliaram no debate de uma matéria já de consenso Muito obrigada Pela ordem senhor presidente Pela ordem senador Magno Malta Senhor presidente a minha fala tem um registro na direção do horror A sociedade brasileira tem assistido sobressaltada as sessões televisivas como que num formato de Big Brother do Supremo Tribunal Federal até a semana retrasada eu achava que os ministros do Supremo eram suplentes de Deus depois da semana passada eu estou achando que Deus são eles mesmo por isso senhor presidente penso que ninguém ninguém está autorizado a responder a sociedade mais do que essa casa porque é aqui que eles são sabatinados é aqui que eles batem de porta em porta com o currículo sorri são amáveis na hora do debate vende até a mãe para ser aprovado concorda com tudo e depois vira cavalo do cão deixa eu falar uma coisa para o senhor os ministros do Supremo tem sido protagonistas protagonistas de cenas horrorosas para a nação brasileira eu diria chegando ao raio do horror quando eles querem acabar com a prisão em segunda instância e fazem um contorcionismo jurídico para tentar provar ou buscar um caminho provável para que eles possam até porque cada um é uma constituição o Supremo Tribunal Federal é para interpretar a constituição não para que cada ministro seja uma constituição e é assim que eles têm se comportado então vamos fazer o contorcionismo jurídico e ao dar a eliminar o Lula se isso vier a acontecer Deus nos livre no dia 4 eles vão precisar pedir desculpas a Fernandinho Beramar vão pedir desculpas para Palocci vão pedir desculpas para todos aqueles que foram presos no Mensalão vão ter que render uma homenagem chorando a Luiz Estevo e vão ter que pedir perdão a todos os criminosos que cometeram crime e o velhinho Paulo Maluf tão doente essa inocência em pessoa que nunca cometeu um crime de corrupção doente está preso e que precisa um pedido de perdão do Supremo senhor presidente porque digo que esta casa é quem precisa responder para a sociedade artigo 52 capítulo 5 da organização dos poderes capítulo 1 do poder legislativo seção 4 artigo 52 compete privativamente ao Senado processar e julgar presidente vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade vem como os ministros de Estado os comandantes de Marinha de Exército da Aeronáutica dos crimes de mesma natureza conexo com aqueles processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal ministros dos Conselhos Nacional de Justiça Conselho Nacional do Ministério Público Procurador-Geral da República Advogado-Geral da União e Crime de Responsabilidade Ora os ministros do Supremo são seres humanos mas parece que depois da toca eles se tornam super-homens deuses infalíveis donos da honra da dignidade da probidade tudo pode contra os outros menos contra eles qualquer senão contra alguém que está no mandato público a caneta come em cima mas eles podem cometer qualquer erro e aí eu chamo atenção para esse fato na semana próxima retrasada de uma forma corajosa o ministro Gilmar Mendes batendo boca com Barroso disse senador Eduardo senhora presidente diga ao ministro Barroso que feche o escritório dele de advocacia isso é grave e não basta Barroso fazer uma carta a presidente ele precisa se explicar os dois senhor presidente senhor presidente eu nisso preciso ser chamados por essa cara é a lei quem diz eu estou oficiando essa mesa para que convoque o ministro Barroso e o ministro Gilmar para que explique para casa porque se o ministro de tribunal superior me aconselharam a não fazer esse pronunciamento mas o povo do Espírito Santo não me mandou para cá para botar o galho dentro eu não vou botar precisam se explicar para essa casa é essa casa que pode pedir o impeachment e aliás tem pedido de impeachment de muitos aqui que não sai do lugar mas é só um deputado um prefeito seja lá quem for num senão que desagrada passa o rodo manda para vala como se fosse o escárnio da vida pública brasileira mas os ministros supremos são intocáveis ninguém pode tocar neles por isso senhor presidente como presidente dessa dota casa requer a vossa excelência que esse diálogo que esse bate boca seja explicado à sociedade brasileira através dessa casa porque o artigo 52 da construção diz que só essa casa cabe só essa casa cabe e é essa casa que o ministro Barroso precisa explicar o ataque precisa explicar a acusação feita pelo ministro Gilmar Mendes é você encaminha o documento à mesa item 4 substitutivo da câmara de número 22 de 2015 ao projeto de lei do senado número 295 de 2007 número 3.641 de 2008 daquela casa da senadora Sérgio Stepanenco que isenta os candidatos que especificam do pagamento de taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo do emprego permanente do serviço público federal parecia favorável sobre 1521 de 2016 da CCJ o relator forçador Marcelo Crivella favorável com a supressão do inciso 1 do artigo primeiro do substitutivo discussão do substitutivo da câmara em turno único não há escrito para discussão portanto está encerrada a discussão Há requerimento de destaque há requerimento de destaque nos termos do artigo 12 parágrafo único do regimento interno do senado federal requer o destaque de bancada para votação separada do inciso 3 do artigo primeiro constante do substitutivo da câmara número 22 de 2015 que isenta os candidatos que especificam o pagamento de taxa de inscrição em concurso para aprovimento do cargo efetivo ou emprego permanente do serviço público federal senador Valdir Rappo está presente? senador Valdir Rappo não está presente então não posso lamentavelmente considerar o requerimento de autoria de vossa excelência a presença esclarece que nos termos do artigo 287 do regimento interno substitutivo da câmara projeto do senado será considerado série de emendas e votado separadamente por artigo para afincis alíneas e itens em correspondência aos do projeto emendado salvo aprovação do requerimento para votação em globo ou por grupo de dispositivo nesse sentido foi encaminhado o requerimento que será publicado na forma regimental sinto muito votação do requerimento para votação em globo do dispositivo ao substitutivo nos termos do parecer que rejeita os incisos 1 do artigo primeiro do substitutivo senhoras e senhores senadores que aprovam permaneça como se encontram aprovado passa-se a votação em globo do dispositivo do substitutivo da câmara dos termos do parecer não há inscrito para discutir está encerrada a discussão senhoras e senhores senadores que aprovam permaneça como se encontram aprovado o parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental discussão da redação final não havendo quem quer discutir está encerrada a discussão da votação final em votação a matéria senhoras e senhores senadores que a matéria não a redação final senhoras e senhores senadores que aprovam permaneça como se acha aprovada a matéria vai a sanção será feita devida a comunicação a câmara dos deputados pela ordem presidente pela ordem senadora Amélia eu queria pedir o apoio de vossa excelência que é do ceará um estado em que o parque fabril de calçados é muito importante assim como do senador alto alencar da baía da paraíba da bancada da paraíba de sergipe da bancada de sergipe da bancada de são paulo lá de franca da setor calçadista de franca é o apoio porque há uma tendência de o ministério da fazenda reduzir o imposto de importação de calçados esportivos e ao mesmo tempo reonerar a folha de pessoal das empresas das indústrias calçadistas a soma de dois de duas medidas absolutamente impactantes sobre o nível de emprego de um setor que emprega 300 mil pessoas no país empregos diretos vai ser um prejuízo enorme essas empresas são genuinamente nacionais e nós se abrirmos se reduzir o imposto de importação de calçados esportivos tênis já brigamos com a China numa ação anti-dumping junto ao MC que foi aplicada uma sobretacha de 13% houve até uma circunvention que eles chamam no termo internacional que é a triangulação a China produzia mas vendia com selo da Tailândia ou do Vietnã ou de outro país da Ásia então esse risco agora a indústria calçadista do meu estado e dos demais estados produtores está enfrentando esse risco de uma séria crise o setor que a partir do segundo semestre do ano passado começou a levantar de uma crise grande com a queda da produção e da venda no mercado interno com um problema no mercado internacional e agora que estava saindo da crise vem essa medida que vai atemorizar muito falamos isso na audiência pública do ministro Eliseu Padilha mas é uma questão que precisa de um apoio político maior para que a situação não seja não chega o resultado final prejudicar um setor de tanta relevância social que são 300 mil trabalhadores na indústria calçadista do Brasil inclusive o seu estado do Ceará então temos que evitar essa redução do imposto para importar e também evitar que haja a reoneração da folha nos níveis que estão propondo na área econômica do governo Obrigada Presidente Eu estou achando o coro relativo baixo para votar matéria de lei complementar com 141 voto sim portanto o item 3 o item 2 da pauta é um projeto de lei do Senado que é um projeto importante que é do senador Jucar que estabelece competência da justiça eleitoral para julgar as ações que vessem sobre validade de atos intrapartidários e da outras providências porque nós temos exatamente a condição de termos um tribunal superior eleitoral além dos tribunais regionais para discutir especificamente pacificar matérias no que se refere a questões eleitorais e intrapartidários que os partidos são fiscalizados a prestação de contas as prestações de contas são também autorizadas e fiscalizadas pelos tribunais pelo tribunal pelo TSE então eu acho que é uma matéria que pacifica ela é extremamente importante mas eu vejo um coro muito baixo para correr para uma matéria importante como essa correr o risco de ser uma matéria derrotada e eu não gostaria de vê-la derrotada pelo coro a decisão do plenário será sempre soberana e acatada por essa presidência mas não pelo tamanho do coro por isso eu vou retirar a matéria de pauta de ofício de ofício ficando na pauta para a próxima terça-feira senhor Capim Verini pedir a palavra senhor presidente pela ordem eu queria fazer um registro do falecimento de dona Alexandrina dos Santos conhecida como dona Xandoca é a matriarca da aldeia Santa Isabel do povo Caripuna do povo que vive na margem do rio Uassá na fronteira com a Guiana dona Xandoca mãe de muitos filhos uma pessoa maravilhosa afável querida por todos faleceu ontem em Macapá eu queria aqui transmitir a família ao vereador Ramon ao Tibeta e a todos os seus familiares nosso sentimento nosso pesar que lamentamos profundamente o seu passamento portanto esse registro fica feito aqui nos análises do Senado da República no nome dessa pessoa dona Xandoca realmente é dessas brasileiras que garantiu a nossa fronteira o povo Caripuna é um povo fantástico é o resultado de remanescentes de várias etnias que foram se reagrupando e que terminaram se juntando com os fugitivos da guerra dos cabanos no Pará e formaram essa etnia os Caripuna que falam uma mistura de francês português na verdade são brasileiros e que defendem aquela fronteira nossa são brasileiros legítimos e que merecem ser tratados inclusive como heróis porque são eles que garantem o nosso marco fronteiriço e a constituição desse enorme país a dona Xandoca nosso reconhecimento a mesa registrará o voto de vossa excelência a requerimento sobre a mesa que foi lida no início da sessão de número 151 de 2018 dos lidos solicitando urgência para o projeto de lei do senado de número 90 de 2007 complementar que determina que os recursos destinados da segurança pública não sejam objeto de limitação de empenho e movimentação financeira votação do requerimento senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se acham aprovada a matéria constará da ordem do dia nós temos aqui três matérias que são matérias que dariam um grande debate nessa sessão mas pelo baixo corno e como eu sou matérias de lei complementar eu prefiro que a gente encerre a sessão para não correr risco de tomarmos aqui uma decisão que não seja a vontade do plenário represente a vontade da maioria absoluta do plenário e vou encerrar então a sessão é a ordem do dia desculpa vou encerrar a ordem do dia e dar sequência a sessão de debates e o primeiro orador escrito é o senador Hélio José como líder senador Hélio José como líder não está presente vou seguir a lida senador Raimundo Lira senador Raimundo Lira líder do PMDB está ausente senador Ayrton Sandoval ausente senador Ivo Cassol está ausente senador Pedro Chaves pela audiscrição vossa excelência na sequência vou ser senador Ferraz senador Eunício quanto senador Pedro Chaves quanto ele sobe se dirige aí a tribuna senador Eunício eu queria aqui fazer um apelo a vossa excelência na condição de presidente do senado para que vossa excelência pudesse mais uma vez fazer um apelo ao governo federal para que agilize senador Eunício a liberação daquele auxílio financeiro municipal extra que foi concedido aos municípios a excelência participou de toda aquela mobilização aquele auxílio foi prometido que seria liberado até dezembro uma vez que todos nós sabemos a situação dramática pela qual passam os municípios para enfim atualizar o calendário de pagamento de servidores o custeio mínimo em áreas como saúde como educação o fato senador Eunício é que o governo federal deu um calote nos municípios chegou dezembro de 2017 e o auxílio financeiro municipal não foi liberado posteriormente o governo mandou um projeto de lei que foi aprovado pelo senado pela câmara no entanto o senador Pedro Chaves até o presente momento esse auxílio financeiro municipal da ordem de 2 bilhões de reais que serão destinados para saúde educação e assistência social não chegou nas contas das prefeituras e o pior é que segundo a confederação nacional dos municípios não existe previsão de data de quando repito essa cota extra o auxílio financeiro será liberado para os municípios então fica aqui senador Eunício o apelo sabendo todos nós do compromisso que vossa excelência sempre teve com a agenda municipalista em defesa dos municípios brasileiros senador Pedro Chaves eu repor o tempo de vossa excelência senhor presidente senhoras senadoras senadores o nosso boa tarde eu ocupo a tribuna do senado federal para celebrar os 40 anos de fundação do instituto histórico e geográfico de Mato Grosso do Sul entidade criada em 1978 pelas mãos de humanistas e intelectuais do porte de Paulo Coelho Machado a Sir Vaz Guimarães José Barbosa Rodrigues e Delbrando Campestrine e outros igualmente relevantes muito me alegra ver homens e mulheres colocando a sua inteligência e seu esforço físico a serviço da preservação e da divulgação da cultura material e imaterial da sua cidade do seu estado e do seu país como admirador de todas as formas de cultura sei muito bem o papel que ela cumpre ao longo da história objetivando tornar a vida das pessoas mais prazerosa e útil tenho imenso orgulho de pertencer ao quadro de associados do Instituto Histórico e Geográfico do meu estado ocupa a cadeira de número 29 cujo patrono é meu saudoso pai Pedro Chave dos Santos um homem que amava profundamente a cultura como um fenômeno sócio educador o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul cumpre um papel muito importante ao procurar conhecer e divulgar a música a poesia a história as tradições pantaneiras e quilombolas bem como a imensa contribuição cultural de outros povos escolher o Mato Grosso do Sul para viver e trabalhar o inventário de livros e outros documentos do Instituto representa uma contribuição fantástica e generosa para a nossa história são mais de 120 títulos publicados de autores locais do passado e recentes sem falar das centenas de documentos que estão disponíveis para os pesquisadores das ciências humanas e outras é fundamental para o conhecimento do processo histórico do nosso estado o papel o papel da pecuária as culturas dos diferentes povos indígenas a guerra do Paraguai o ciclo da erva mate a evolução de Campo Grande ou as lutas sociais ocorridas no sul de Mato Grosso a leitura dos consagrados autores do passado e do presente vinculados ao Instituto quando falo do nosso Instituto não posso deixar de mencionar o papel central que o ex-presidente Hidelbran do Campestrine desempenhou à frente da entidade sou testemunha que o Instituto era a casa dele ali ele passava a maior parte do seu tempo cuidando da vida administrativa da entidade escrevendo livros que retratam muito bem uma parte importante da nossa história daí que a decisão de batizar a nossa entidade com o seu nome foi muito acertada na última sexta-feira dia 24 de março o Instituto fez uma linda festa para celebrar os 40 anos de história e receber novos associados em nome do seu presidente Paulo Cabral parabenizo as confreiras e os confreiras os novos associados bem como todos que compareceram ao evento encerrando desejo sorte e toda sorte do mundo a casa de Hidelbran do Campestrine um forte abraço seu senador Pedro Chaves Brasília 28 de 3 de 2017 era isso muito obrigado pela ordem presidente cumprimento vossa excelência e pela ordem conceda a palavra senadora Ana Amélia senador Dário Berger seguramente vossa excelência sabe queria também me associar às homenagens que o senador Pedro Chaves fez a instituição do seu estado cumprimento senador vossa excelência certamente deve ter conhecido um dos empresários de maior relevância para a economia do meu estado Rio Grande do Sul e para o Brasil porque foi uma empresa globalizada a Randon e no dia 13 de março o Raul Antônio Randon faleceu de uma enfermidade deixando um legado extraordinário ele e o irmão em 1949 fizeram uma pequena oficina mecânica uma empresa pequena o irmão dele se chamava Ercílio e se expandiu numa das maiores fabricantes de carrocerias de caminhão autopeças e implementos agrícolas do mundo uma das maiores do mundo o filho de Abramo e Elisabetta Randon construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo pela responsabilidade social o que é muito importante e pela visão de futuro ele estava sempre à frente do seu tempo Raul Randon baseava a confiança no sucesso dos seus negócios naquilo que se tornou uma das suas máximas o transporte e a comida são duas coisas que nunca vão terminar veja só o transporte e a comida são duas coisas que nunca vão terminar veja a visão que ele tinha então ele conciliava ele não só criou esta grande empresa eu diria multinacional a Randon mas ele também criou depois como dos seus negócios ele tudo que colocava a mão dava certo ele foi para a Itália e junto com um amigo descobriu lá uma forma de produzir um queijo um queijo que o registro é da Itália chamado Granapadano e ele ao produzir esse queijo lá em Vacaria trouxe todos os exemplares os animais importou e teve autorização da Itália de produzir com a marca Granapadano o RAR Raul Antônio Randon que é a marca que ele leva mas não foi só isso ele não se continha e fez um projeto de produção de maçãs na região de Vacaria Bom Jesus na minha região de Lagoa Vermelha e na sua Caxias do Sul e se tornou o quinto maior produtor de maçãs do Brasil e também grande exportador de maçãs ele recebeu mais de 100 honrarias sendo o segundo brasileiro laureado doutor honoris causa pela Universidade de Pádua na Itália em 2017 uma das mais antigas e importantes da Itália a trajetória de Raul Randon foi cantada em filme livros e dezenas de entrevistas e perfis jornalísticos na imprensa de todo o país o empresário Raul Randon deixa a esposa Nilva e os filhos Davi Roseli Alexandre Maurien e Daniel e entrou para a história de Caxias do Sul por exemplo de um homem verdadeiramente vocacionado para o empreendedorismo ele nasceu em Santa Catarina lá em Tangará do seu estado em Tangará senador Dario Berger e fez de Caxias do Sul a sua segunda cidade natal ali ele tinha uma convivência na terra neto de imigrantes italianos ergueu um império que se mistura com o próprio desenvolvimento do segundo maior polo metal mecânico do nosso país então em homenagem à memória de Raul Randon a tudo o que significou aos milhares de empregos que ele gerou a introdução de modernas tecnologias a visão que ele tinha de um empreendedorismo moderno o seu compromisso social construía para os seus se preocupava com a educação criou uma escola para os filhos dos trabalhadores que trabalhavam nas empresas Randon uma escola de padrão de referência em qualidade o senador Pedro Chaves aqui que cuida muito de educação ele fez escolas de alta qualidade para os filhos dos seus funcionários e também moradias com facilidade para o pagamento então a gente precisa festejar a memória desse homem que orgulha os gaúchos e orgulha o Brasil inteiro também Santa Catarina porque ele nasceu lá em Tangará mas o coração dele voltou-se para o Rio Grande onde ele fez um grande império no bom sentido contando com os filhos com uma família extraordinária então a memória dele no dia 3 de março num sábado já foi aprovado um voto de pesar que eu encameei a família mas é uma figura que merece ser destacada como exemplo de bravura de coragem porque é um homem simples um homem muito simples o Raul Randon era um homem que as pessoas se apaixonavam se encantavam por ver na sua simplicidade a capacidade que tinha de transformar sempre em grande sucesso qualquer empreendimento que ele se dispunha a realizar então esse é o registro que eu faço hoje aqui para ressaltar exaltar e homenagear a memória de Raul Randon pela ordem senhor presidente pela ordem senadora Taíde Oliveira senador Dário Berger tive uma informação da diretoria da mesa do senado que na semana passada foram expedidos os ofícios para os líderes partidários e de blocos para indicar os seus membros titulares e suplentes para compor a CPI do cartões de crédito portanto peço a vossa excelência como sempre educadamente que peça aos líderes que façam essas indicações o mais breve possível para que nós possamos na semana seguinte instalar essa CPI dos cartões de crédito que já é sabido por todos nós que estas companhias cobram juros exorbitantes do nosso povo chegando a ultrapassar 850% ao ano então peço a vossa excelência como é peculiar a vossa excelência que peça aos nossos líderes que façam essas indicações o mais breve possível obrigado senhor presidente eu agradeço a vossa excelência próximo orador inscrito é nada mais nada menos do que o eminente senador Ricardo Ferraz senador Ricardo Ferraz pergunto a vossa excelência indago a vossa excelência se a vossa excelência permite mais um pequeno manifestação senador Ferraz é muito breve a manifestação eu quero me associar a manifestação de pesar e a esse tributo que a senadora Anamélia Presta é um dos maiores empreendedores desse país com quem tive o privilégio de conviver o seu Raul Randon um ícone uma figura extraordinária que lançou as bases de uma grande empresa e de uma multinacional brasileira por que não dizer um segmento importante de implementos rodoviários é uma empresa que desenvolveu tecnologia que pôde formar quadros importantes e tudo isso ele fez senador Ferraz com as marcas que eram próprias da sua figura a austeridade a simplicidade ele nunca deixou de ser ao mesmo tempo que se transformou num dos maiores empresários do país nunca perdeu também a dimensão que ele por exemplo do produtor de maçã das coisas do campo que ele cultivava portanto uma figura extraordinária uma fantástica referência para essa nova geração de empreendedores do nosso país e eu quero senadora Anamélia também fazer um reconhecimento a força industrial a punjança do nosso Rio Grande do Sul e de Caxias especialmente e ao fazer esse registro lembrar duas empresas extraordinárias de Caxias que perderam os seus comandantes há relativamente pouco tempo mas que não perderão eu estou certo o rumo o sentido de direção porque os sócios e a família vai garantir a continuidade desse empreendimento extraordinário eu me refiro especialmente a Marco Polo e a Randon e ao homenagear o saudoso Raul Randon cabe também registrar o saudoso Paulo Bellini que foi o criador da Marco Polo portanto senadora muito justa a sua homenagem e eu me associo a ela também manifestando aqui o meu pesar por essa grande perda do país muito obrigada obrigada senadora Armando Monteiro e obrigada senador Ferraz pela aqui a ciência desse registro obrigada senador Daribe agora sim vossa excelência tem a palavra vou inclusive repor o tempo de vossa excelência muito obrigado senhor presidente pela concessão da palavra mas as manifestações recolhidas pela senadora Ana Amélia e pelo senador Armando Monteiro elas são de muita relevância porque são de fato empreendedores que contribuíram e contribuem no desenvolvimento econômico no desenvolvimento social do nosso país portanto uma justa e merecida homenagem a esses dois empreendedores que são figuras presentes não apenas na economia dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul mas são dois empresários de classe nacional e até global pela capacidade que tiveram de construírem empresas brasileiras multinacionais com elevada reputação em nosso país e mundo afora e eu portanto cumprimento o senador Armando Monteiro de igual forma a senadora Ana Amélia por esse exercício de gratidão e reconhecimento ao valor desses extraordinários empreendedores mas senhor presidente senhoras e senhores senadores dentre os mais caros direitos fundamentais tão vilipendiados em nossos dias está o direito à segurança jurídica que consiste na obrigação do estado em dar estabilidade à convivência social o que pressupõe entre outras coisas principalmente o vigor de uma ordem jurídica justa e estável desde a mais remota antiguidade as normas escritas em pedra indeléveis características do código de Amurabi na antiga Babilônia visavam precisamente este fim estas regras eram fonte de segurança na medida em que permitiam que os súditos da época antevissem as consequências de suas condutas individuais podiam saber de antemão como deveriam agir bem como identificar as consequências a serem geradas no caso de eventual transgressão de tais regras contudo a lei por si só não é capaz de gerar os efeitos que pretende exigindo do estado conforme seu comando a intervenção na ocorrência de conflitos decorrentes da aplicação da norma daí a fundamentalidade da atividade jurisdicional ao dizer o direito ante o caso que lhe é submetido e que merece a intervenção estatal para a solução civilizada do conflito o estado juiz deve decidir segundo a lei a lei existente que se presume conhecida por todos na ausência da lei o juiz ainda assim deve considerar o ordenamento jurídico buscando nele a solução ideal é sempre a lei a âncora da justiça e da segurança jurídica tem papel fundamental o senador Medeiros na efetividade do direito difuso o da segurança jurídica o supremo tribunal federal que como corte constitucional tem o dever de zelar pela constituição lei que está no vértice do ordenamento jurídico e democrático dando palavra final sobre a aplicação da norma de acordo com os preceitos constitucionais daí deriva a ideia de que suas decisões por serem terminativas na interpretação constitucional tragam segurança apaziguando interpretações sobre a aplicação das normas constitucionais deve neste sentido inclusive decidir sobre aparentes conflitos entre normas e princípios constitucionais que a priori tem o mesmo valor e o mesmo peso infelizmente vivemos em tempos de muita incerteza e muita insegurança um direito incerto é também um direito injusto observou o teófilo cavalcante filho em pioneiro livro de 1964 sobre a questão a segurança jurídica pela capacidade que tem de impactar no dia a dia das pessoas dos governos das relações empreendedoras comerciais empresariais e assim por diante a relação incerta e injusto é que faz da segurança jurídica um valor de primeira grandeza em qualquer ordenamento democrático a segurança jurídica pois é a norma das normas pois bem senhoras e senhores senadores em 2016 o supremo tribunal federal reconheceu a repercussão geral no agravo regimental que trata da execução provisória de ordenação de condenação em segunda instância por seis votos a quatro no julgamento em questão suas excelências os ministros entenderam existir reafirmação de jurisprudência no caso em que fez com que o mérito do recurso fosse inclusive julgado no pleno virtual sem a necessidade de se remeter o recurso ao plenário físico desde então a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância passou a valer como regra geral como repercussão geral para todo o país ao decidir a suprema corte usando de suas prorrogativas constitucionais resolveu aparente conflito entre princípios constitucionais ou seja o da presunção da inocência e o da segurança jurídica da estabilidade da efetividade das decisões judiciais em segundo grau o relator do caso foi o ministro Teori Zavascki que rechaçou o argumento de que a prisão como execução provisória da pena feriria a cláusula constitucional da presunção da inocência e afetaria os mais pobres disse de maneira clara cristalina afirmativa o hoje saudoso ministro Teori Zavascki aspas a presunção da inocência encampada pelo artigo quinto é uma garantia de sentido processualmente dinâmico cuja intensidade e dever deve ser avaliada segundo o âmbito de impugnação próprio a cada etapa recursal em especial quando tomadas em consideração as características próprias da participação dos tribunais superiores na formação da culpa que são sobretudo duas primeiro a impossibilidade da revisão de fatos e provas segundo a possibilidade da tutela de constrangimentos ilegais por outros meios processuais mais eficazes nomeadamente mediante habeas corpus de forma ainda mais acertada e precisa o saudoso ministro teoriza Vaz que ensina pelo menos a meu juízo o verdadeiro sentido da presunção da inocência e o momento em que ela se exaure porque não pode ser não deve ser não tem cabimento ser um princípio ou um direito sem limites aspas a eventual condenação representa por certo um juízo de culpabilidade que deve decorrer da logicidade extraída dos elementos de prova produzidos em regime de contraditório no curso da ação penal para o sentenciante de primeiro grau fica superada a presunção de inocência por um juízo de culpa pressuposto inafastável para a condenação embora não definitivo já que sujeito se houver recurso a revisão por tribunal de hierarquia imediatamente superior no caso segundo grau é nesse juízo de apelação que de ordinário fica definitivamente exaurido o exame sobre os fatos e as provas da causa com a fixação se for o caso da responsabilidade penal do acusado é ali que se concretiza em seu sentido genuíno aquilo que está consagrado na Constituição Federal ou seja o duplo grau de jurisdição destinada ao reexame de decisão judicial em sua inteireza mediante ampla devolutividade da matéria deduzida na ação penal tenha ela sido apreciada ou não pelo juízo ao réu fica assegurado o direito de acesso em liberdade e a esse juízo de segundo grau respeitadas as prisões cautelares porventura decratadas consagra o saudoso ministro Teori Zavascki no meu entender senhor presidente senhoras e senhores senadores brasileiros e capixabas que nos acompanham pela TV Senado no meu entender até aqui a posição do Supremo Tribunal Federal espelha o desejo que os poderosos não fiquem impunes pois são os poderosos que conseguem através de bons e bem remunerados advogados arrastar até a exaustão os processos em que são réus gerando assim a sensação de impunidade sentida por todos o Supremo em 2016 na verdade produziu uma interpretação possível diante da necessidade da integração de dois direitos fundamentais o da presunção da inocência e o da segurança jurídica decorrente de decisões de mérito já estabilizadas pelo julgamento em segunda instância entendeu que os recursos extraordinário e especial que se prestam ao exame respectivamente da constitucionalidade e de conformidade com o lei com a lei federal das decisões em última ou única instância não tratam das questões de mérito relativos a materialidade e autoria delituosa assim como a confirmação da sentença penal condenatória pela instância recursal cessaria a presunção de inocência devendo por certo prevalecer por afirmação da segurança jurídica das decisões judiciais o decreto condenatório esse entendimento da suprema corte muito embora tenha sido alvo de controvérsias de críticas acadêmicas não causou por certo qualquer impacto negativo na sociedade parecendo estar conforme a vontade de dar a segurança à ambiência social agora senhor presidente senhoras e senhores senadores em meio a essa grande controvérsia essa grande polêmica ante a possibilidade da prisão de um ex-presidente da república esta é que é verdade em razão de um habeas corpus impetrado por sua defesa exercendo o seu máximo direito e legitimidade o supremo tribunal revive a discussão da já superada agora sim causando perplexidade na sociedade tumultuando o ambiente político gerando a sensação de insegurança jurídica pela alternância de interpretação do texto constitucional inclusive a meu juízo usurpando um papel e uma prerrogativa que é do parlamento brasileiro pois na prática estão emendando a constituição federal por decisão e por jurisprudência quando a mesma alcança o fator da repercussão geral assim como não podemos alterar as leis sem considerarmos os impactos sociais de nossas decisões o supremo tribunal não pode mudar sua orientação como se muda de roupa ao sabor das circunstâncias muito menos quando se estabelece exceções estabelecendo cidadãos de primeira e de segunda grandeza como se alguns pudessem ter esse tipo de privilégio e outros não e a lei tem que ser para todos a segurança jurídica pressupõe a estabilidade a previsibilidade nas decisões judiciais é sabendo como um tribunal é sabendo como os tribunais julgam que qualquer um do povo da sociedade pode se orientar nas suas relações privadas como devemos nos comportar em relação por exemplo a contratos que celebramos ao agir ao sabor das conveniências o poder público substitui o governo das leis pelo imponderável governo dos homens abdicarmos da norma abdicarmos da norma das normas a segurança a segurança jurídica é um retrocesso sem precedentes em nosso país e isso precisa ter fim alerto pois para o pior dos cenários ou seja a perda de credibilidade de nossa suprema corte que começa a sofrer com a crise ética que se abate em nossas instituições republicanas a quem pode interessar o enfraquecimento e a fragilização das instituições numa democracia a nenhum de nós a preocupação com a estabilidade da linha jurisprudencial do supremo tribunal federal se liga com a clareza com que se passa a população orientações interpretativas sobre as mais delicadas situações práticas aspecto essencial nessa questão está na autoridade do que se decide a noção tacitamente difundida de que a decisão tomada é para valer de que ela representa genuinamente a posição pacífica de seu plenário mesmo quando o resultado de maioria mínima de 5 a 6 contudo se é comum a oscilação jurisprudencial daquilo que é decidido se a interpretação de determinado dispositivo constitucional não se revela como algo sólido e estruturado o tribunal acaba se colocando em situação de fragilidade institucional e de novo isso não pode e não deve interessar a nenhum de nós é que cada decisão tomada nasce e se desenvolve em razão de uma expectativa socialmente relevante da reversão daquela decisão o Supremo Tribunal Federal está diante de uma encruzilhada histórica me parecendo tensionado pelo casuísmo de rever o próprio entendimento para levar um condenado ilustre prestes a ir para a cadeia o grave é que se a corte revendo sua posição voltar a considerar que o réu condenado só cumprirá a pena quando todos os recursos forem esgotados na terceira instância no chamado trânsito em julgado da decisão ao invés de produzir segurança e estabilidade jurídica e política estará se afastando do seu papel institucional estará ainda dando um salvo conduto para que criminosos que já estão cumprindo pena mais ainda com recursos pendentes nas altas cortes mas não devemos fugir da autocrítica mais uma vez assistindo ontem com muita atenção como muitos brasileiros fizeram a entrevista dada pelo juiz Sérgio Moro no programa Roda Viva mais uma vez o juiz Sérgio Moro ele acertou quando avaliou que o caminho correto é que nós não estaríamos vivendo dias de tanta incerteza se o Senado da República tivesse aprovado a proposta de emenda constitucional que apresentei ainda em 2011 pronta para ser votado na mesa do Senado desde 2015 por inspiração e militância do ministro Peluso e ancorado nos estudos da escola de direito da Fundação Getúlio Vargas coordenadas pelo professor Joaquim Falcão o tão criticado do ativismo judicial é alimentado por nossas omissões pela nossa inércia esse é o debate que precisamos fazer trata-se da afirmação das prerrogativas do legislativo e não estou defendendo essa tese por circunstância até porque apresentei essa proposta de emenda constitucional ainda em 2011 uma emenda constitucional que estabelece claramente a execução provisória em segundo grau como determina a Constituição por ser duplo grau de jurisdição mais uma vez estamos assistindo a passividade do Congresso Nacional frente a sempre criticada judicialização da política que é uma verdade mas é uma verdade pasmem em torno da nossa omissão e da nossa inércia em não fazermos os enfrentamentos que precisam ser feitos portanto senhor presidente senhoras e senhores senadores não me parece razoável que a gente permaneça nesse ambiente de ambiguidade por certo não temos como votar essa proposta de emenda constitucional nesse momento até porque em razão da intervenção federal constituída no estado do Rio de Janeiro essa casa não pode enfrentar qualquer tipo de emenda constitucional mas perdemos N infinitas chances de resolvermos essa essa questão e não o fizemos e assistimos assistimos passivamente o Supremo Tribunal Federal está certo como se estivesse emendando a Constituição Federal porque há uma controvérsia constitucional ao mesmo tempo em que a Constituição fala em duplo grau de jurisdição fala fala de igual forma do trânsito em julgado fala de igual forma na presunção da inocência e nós poderíamos ter resolvido isso se nós tivéssemos tido a coragem de votar aqui no plenário do Senado essa interpretação que não precisa ser ajustada em tempos distantes acho que já até porque quando nós olhamos para o direito comparado nós somos por exemplo o único país da organização das Nações Unidas que convive com quatro graus de jurisdição uma verdadeira jabuticaba brasileira a indústria de recursos ela só atende a impunidade dos mais poderosos porque os mais pobres os mais desvalidos não conseguem contratar os excepcionais e bem remunerados advogados para que possam lhes defender aqui nos tribunais superiores portanto a defesa que faço aqui senhor presidente senhoras e senhores senadores é que após a intervenção do estado do Rio de Janeiro que em algum momento vai cessar que esse senado tenha a coragem de fazer o enfrentamento e dar uma resposta à população brasileira dizendo sim a PEC 15 a PEC dos recursos que estabelece um ordenamento jurídico e constitucional admitindo a condenação provisória após decisão colegiada de segundo grau portanto dando um golpe fatal na impunidade que campeia em nosso país muito obrigado senhor presidente pela condescendência de vossa excelência as senhoras e aos senhores senadores muito obrigado cumprimento o senador Ricardo Ferraz pelo pronunciamento pelo tema que é atual e merece uma reflexão de todos nós parabéns a vossa excelência eu observo o plenário e o senador José Medeiros encontra-se inscrito eu consulto o senador Flecha Ribeiro a senador José Medeiros mas pode vir com calma senador José Medeiros que há sobre a mesa aqui requerimento e que vou submeter a aprovação do plenário como os senhores sabem anteriormente foram lidos os requerimentos número 11 número 133 e 146 de 2018 solicitando a realização de sessões especiais e também de debates temáticos como são três requerimentos pedir licença aos senhores senadores e senadoras para votar os requerimentos em Globo os senadores e senadoras que concordam e aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados e será cumprida então a deliberação do plenário antes de passar a palavra ao senador José Medeiros a pedido do senador Ataídes de Oliveira solicita aos líderes partidários para que possam indicar os seus respectivos membros seus respectivos senadores e senadores para a formação e instalação da CPI dos cartões de crédito dos juros dos cartões de crédito então ficam os líderes alertados para que façam as suas designações para que a CPI possa ter início de suas atividades agora sim concedo a palavra ao senador José Medeiros para utilização da tribuna no tempo regimental muito obrigado senhor presidente aproveito para cumprimentar todos os senadores aqui presentes senador Moca senador Mano Ferrer senador Flecha Ribeiro senador Ricardo Ferraz e todos os aqui presentes também cumprimento a todos que nos assistem pela TV Senado Rádio Senado senhor presidente vossa excelência leu um requerimento dos mais importantes já lido aqui pela mesa do Senado Federal digo isso senador Mano Ferrer porque o que acontece no Brasil quando se fala sobre os cartões de créditos é um verdadeiro escândalo não se justifica senador Dario Berger taxas de 300 400% qualquer agiota de bairro que cobre 5% aí ao mês ele cobra juros mais barato do que os cartões de crédito numa audiência que teve aqui o senador Ataídes Oliveira estava falando e os representantes falaram com toda imponência pega quem quiser pega quem quiser isso é uma verdade mas nesse país também existem existem órgãos existem instituições para regulamentar esse tipo de coisa e tem que ter tem que haver o mínimo de regulamentação e o mínimo de transparência nessas coisas então eu acho muito importante que o Senado possa passar um scan fazer esse esse sistema se tornar bem transparente e mostrar para o povo brasileiro o que está acontecendo porque veja bem senadora Dario Berger todo segmento empresarial ele passa por seus momentos de dificuldade o sistema bancário e aqui não é uma crítica ao fato deles ganharem dinheiro mas tem alguma coisa muito errada senador Elmano Ferrer como é que um sistema quando o país está em crise aí é que eles ganham dinheiro e quando quebra vamos fazer vamos fazer um uma ajeitadeira aqui para salvar senão o sistema todo quebra ou seja eles não podem quebrar nunca o senhor pode quebrar o senhor Zé das Coves lá que plantou uma lavourinha e que não choveu ele pode quebrar mas esses sujeitos quebram meio mundo por aí e não tem uma uma regulamentação para saber o quanto o quanto então o pessoal fala olha está querendo regulamentar deixa o mercado livre aspas quando essa coisa desgringola é no é para cima da gente que vem a a conta veja bem para não dizer que estou falando bobeira aqui veja o caso da Petrobras por exemplo senador Elmano Ferrer não nos chamaram para quebrar a Petrobras senador o senhor não ganhou gasolina mais barato o senhor não mas agora estão chamando para pagar a conta estão chamando para pagar a conta então nós precisamos debruçar sobre essa CPI para que dessa CPI saia algo de relevante sim saia algo de produtivo que o povo brasileiro possa falar não eu tenho nós temos representantes o Senado Federal foi o anteparo entre nós e esses juros escoxantes então senhor presidente esse foi simplesmente esse pequeno parênteses para ressaltar a importância desse requerimento que vossa excelência leu agora há pouco digo isso porque há poucos dias nós fizemos uma CPI que eu gostaria que ela tivesse ido mais a fundo que foi a CPI da JBS nós perdemos uma oportunidade de ouro aquela CPI ela tinha como ter tanto a CPI da JBS quanto a do BNDES ela podia ter mostrado muita coisa para o Brasil eu fui na cidade de Vila Rica já devisa comparar no Mato Grosso a cidade tinha uma planta frigorífica que empregava em torno de 700 pessoas cidade pequena o senhor não sabe o que significa para uma cidade aí de 4, 5 mil habitantes uma planta frigorífica com 700 empregos o que aconteceu quando foi feito aquela escolhido as campeãs e definido que o BNDES ia aportar recursos em algumas empresas brasileiras o JBS foi um deles e dá-lhe recurso no BNDES o BNDES ficou bem como é que se diz marombado partiu para cima das outras empresas e comprou essas empresas e fez o que? fez igual quando antigamente saiam as notícias assim a Globo contratou o fulano de tal da Bandeirantes o cara falou olha ele vai trabalhar na Globo e aí o cara sumia ele ficava se recebendo não ia para a Globo coisa nenhuma era simplesmente porque ele estava incomodando no Ibope o JBS fez isso lá em Vila Rica e fechou 700 empregos na pequena Vila Rica e você chega no aeroporto a primeira coisa que você vê é aquela planta imensa e os moradores de Vila Rica choram até hoje porque estão desempregados e isso isso foi feito sobre as bênçãos sobre a intervenção do Estado que usou o BNDES para encharcar de recurso uma empresa para que ela vampirizasse as outras isso foi feito em Mato Grosso aos montes em Goiás aos montes quebrou todo o sistema frigorífico do país e tornou apenas uma empresa o segundo passo foi essas empresas achar que não estava bom o ganho senador Flecha Ribeira vamos não ter tanto cuidado aí com as questões sanitárias e aí o resultado vocês viram senador Blário Maggi e atual ministro deve estar já com a gastrite nervosa de tanto ter que explicar as traquinagens dessas empresas quer dizer nós precisamos realmente partir para cima desse tipo de coisa porque não é possível as pessoas ficam sem emprego o Brasil começa a perder mercados por causa de dois três espertos não é possível nós precisamos começar a dar nome de bandido a bandido não é porque a carteira maior que deixa de ser bandido ultimamente nós temos relativizado muito as leis de acordo com ou a fama do bandido ou o quanto que ele tem na carteira eu comecei a observar isso e percebi o quanto que isso é pernicioso para o país o quanto que você circundar contornar o ordenamento jurídico é perigoso nós contornamos aqui a constituição contornamos ali daí a pouco ninguém confia mais no Brasil por quê? porque lá não tem segurança jurídica abre-se uma planta frigorífica aqui tem 700 empregos está todo mundo aqui e essas coisas quando se abrem elas criam uma cadeia de outros empreendedores mas daqui a pouco ninguém acredita mais falando daqui a pouco esse negócio fecha eu não vou para lá não isso é muito ruim eu me lembro que eu sou da época em que a gente comprava tênis e as coisas quando alguém estava contendo quer falar isso é do Paraguai querendo desdenar o produto o que que acontece o Paraguai hoje cresce em torno de 10% o PIB do Paraguai está muito alto e o Paraguai está dando segurança jurídica a quem quer produzir lá e há poucos dias eu estava falando falei olha se continuar desse jeito se nós começarmos a relativizar nosso sistema jurídico daqui a uns dias nós vamos estar vendendo tênis chinesinho para os paraguaios nós precisamos de segurança jurídica aqui mas senador Dario Berger já me encaminhando para o final eu estive no meu estado de Mato Grosso recentemente como disse fui a Vila Rica fui a Canabrava do Norte fui a São José do Xingu fui a Santa Cruz do Xingu fui a Santa Teresinha só não podia ir a Luciara porque o Ziquinho que é operador da torre de voo lá me disse o seguinte falou se vier para cá não pousa porque a pista está atolando e o avião vai dar com o cara na seca Ziquinho é um grande amigo de lá e eu falei falou o operador da torre então não compensa aí mas estivemos visitando vários municípios estivemos em querência municípios que estão em pleno desenvolvimento mas extremamente carentes também de infraestrutura foi uma viagem muito boa senador Eumano Ferre aproveitei para acabei degustando a culinária que já é um pouco da culinária do Pará lá que é o Pirarucu suco de Murici foi uma experiência e tanto porque esse Mato Grosso é muito grande senador Eumano Ferre lá em Mato Grosso cabe 10 países do tamanho de Portugal dentro de Mato Grosso cabe quase 7 Inglaterra senador Dario Becker e cabe quase duas Franças então é imenso você anda 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 e parece que não vai chegar por exemplo só de Vila Rica onde eu estava até Cuiabá dá 1300 quilômetros do município ao outro então assim é uma imensidão e você fazer as andanças pelo Estado é um desafio realmente muito grande então para mim foi uma alegria conversar com os prefeitos dos consórcios ali todos fomos em Porto Alegre do Norte porque lá tem uma uma influência sulista senador Dario Berg muito grande de Santa Catarina de do Paraná e de do Rio Grande do Sul então você é comum você passar por algumas cidades e ter cuia de chimarrão em frente ao CTG de 3, 4 metros de altura uma coisa extraordinária tive lá no querência por exemplo no CTG de querência que eu falei tem que bater uma foto tirar uma foto aqui levar para a senadora Anamélia ver porque imensa aquela cuia de chimarrão eu falei nem sei se no Rio Grande do Sul tem uma desse tamanho viu então foi uma viagem extraordinária mas também um pouco reflexiva de saber tanta riqueza e tanto prejuízo que aquelas pessoas tem também porque na época da chuva eles não conseguem tirar produto nenhum porque está debaixo d'água e na época da seca sofre muito com a poeira só e precisa muito da do olhar daqui de Brasília cito isso senador Dario Berger porque nós temos tido problema aqui em Brasília não é nem com dinheiro não é com dinheiro senador Ricardo Ferraço é com as licenças com os licenciamentos de FUNAI do IBAMA vou citar aqui um caso senador Cristóvão Buarque que eu achei assim como eu vim da área de exatas minha cabeça pensa de uma forma um pouco cartesiana então eu tenho dificuldade às vezes de fazer um raciocínio quando ele é mais vamos dizer assim quando ele é mais complexo a cabeça cartesiana embora o pessoal fale exatas é difícil não mas eu acho muito simples a questão da exatas ela é tudo muito lógico mas veja bem o INCRA numa região lá de querência senador Emmanuel Ferrer ela ele abriu vários assentamentos as pessoas se cadastraram ganharam seus lotes e foram trabalhar passaram-se o tempo eles chegaram lá e falaram olha vocês agora tem que reflorestar 80% disso aqui ele falou epa mas não era só as APPs ninguém nos disse isso nada disso não mas aqui agora o MINK o MINK tem uma portaria que o MINK uma portaria que o MINK colocou e tinha um marco temporal depois de 2008 e que tinha que deixar 80% nessa região aqui e agora o IBAMA está começando na semana que vem lá a visitar as propriedades para ensinar como aquelas pessoas reflorestar então vão plantar Baru Piqui Gitirana vão reflorestar e aquelas pessoas semanador Mano Ferrer vão viver com 20% daquela terra não vão viver e mais o Ministério Público está chamando eles para assinar um TAC Termo de Ajustamento de Conduta é o suicídio muita gente vai se enrolar com aquilo lá porque no momento que ele assinar aquilo passa a ser uma obrigação eles não vão conseguir sobreviver com aquilo não se vive por exemplo aqui perto de Brasília 15 hectares dá para você sobreviver lá naquele rincão 1300 quilômetros depois de Cuiabá você só sobrevive com a lavoura de mil hectares se você tiver você e a família dentro batendo inchada direto se você põe um funcionário você não sobrevive porque os custos são muito altos agora veja a injustiça que estão fazendo com esse povo mas o ambiente o meio ambiente tudo bem gente mas dois órgãos do governo INCRA e IBAMA não dava para ter conversado antes e agora joga o ônus para aquelas pessoas que alguns deles mal sabem ler aí falou não mas tem uns grandes também eu duvido que algum produtor maior vá ter problema porque ele tem advogado ele tem uma ele tem toda uma uma representatividade para caminhar dentro dos órgãos despachante e tudo mais então eu conversei muito com essas pessoas vi o sofrimento passei no posto da mata e continua a saga de suicídios das pessoas senador Cristóvão senador Dario Bega e aí de repente o que você está falando Medeiros se trata o seguinte num processo de primeira instância ainda e eu estou falando em primeira instância porque tem sido moda ultimamente a gente falar ouvir falar tudo só pode depois da de trânsito em julgado de transitado em julgado depois da nona décima oitava instância nada se decide na primeira instância pois bem senadora Gleis ela esteve lá no posto da mata junto com os demais capitães do mato lá em Mato Grosso Gilberto Carvalho presidente Dilma fazendo vídeo e tinha prometido para aquelas pessoas nós não vamos fazer nada só dado aí as pessoas estavam naquela audiência pública muito ciente é uma é uma uma área de terra de 160 mil hectares existia uma cidade de quase 8 mil habitantes com posto de gasolina com tudo 8 mil habitantes senador Manofer estou falando de uma cidade de 8 mil habitantes e aí senador Dario Bega o que que aconteceu fizeram a promessa para aquele povo calma está rolando o processo aí estão dizendo que é terra indígena isso mas nós não vamos fazer nada só dado 30 dias depois as pragas do Egito se abateram sobre aquele povo polícia federal exército polícia rodoviária federal gastaram quase 40 milhões e tiraram de baixo de pau todas aquelas famílias passaram correntão na cidade e não ficou nada numa cidade de 8 mil habitantes com asfalto com luz com hospital com tudo um município num processo de primeira instância de uma ação super duvidosa sabe por quê porque ali a presidente tinha feito um compromisso com as alas do seu partido com o pessoal e que ela iria fazer a desintrusão está na primeira instância ainda mas as pessoas já foram retiradas então tinha pessoas ali que estavam na região há 30 anos senador Mano Ferrer as pessoas não suicidam por nada tem que ser uma coisa muito agoniante para uma pessoa tirar a sua vida e não foi um nem dois não que já porque eles disseram não vocês estão saindo mas nós vamos compensar vocês vão para outro lugar estão até hoje lá jogado pessoas que já tinha tratou colhetadeira pessoas que plantavam outro tinha gado não tirou tudo uma violência das maiores eu há poucos dias falei para o ministro Maron falei ministro ainda há jeito reúna a procuradoria geral da república reúna a advocacia geral da união há poucos dias eu vi o ministro Fux dizendo o seguinte eu retornei o processo do auxílio moradia porque as partes pediram para ver se entram no acordo então e se a e se a união a AGU chamasse o INCRA chamasse a procuradoria geral da república e sentassem a mesa quantos mais terão que morrer ali mães pessoas senhoras de 60 anos então são coisas que a gente eu sinceramente saí de lá me sentindo mal porque você sabe que você faz parte disso eu me lembro que na época senador Cristóvão eu toda a vida vivia do meu salário isso não é não é nenhum mérito é obrigação mas na época a diária era muito gorda a diária dava sete mil reais senador Dario Berg parece um dinheiro pequeno mas para quem é assalariado é um dinheiro bom eu fui convidado para ir lá e eu falei para o meu chefe na época eu posso não querer ir posso não querer ir lá no porto da mata mas rapaz você vai enjeitar uma diária dessa ele falou mas se ele não quiser ir está assim de gente querendo ir e de fato foram graças a Deus que eu não quis ir eu não carrego o sangue daquelas pessoas na minha mão não que também os colegas que foram carreguem mas graças a Deus que eu passei longe daquilo lá já encerra senhor presidente graças a Deus que eu passei longe daquilo lá e eu disse bem claro lá respeito muito Dom Pedro Casaldáglia como religioso e até teve gente lá que disse o seguinte Dom Pedro Casaldáglia foi o mal necessário para a Guaia mas quando eu vejo aquelas pessoas suicidando eu vejo que ele foi muito mais mal do que necessário muito obrigado senhor presidente eu cumprimento mais uma vez o senador José Medeiros pelo pronunciamento e agora encontra-se senador Flecha Ribeiro pela ordem pela ordem é o senhor mesmo com a palavra presidente hoje ver o peso no meu estado do Pará na minha cidade de Belém completa 391 anos é aqui o ver o peso é a cara de Belém ali é um ponto não só turístico mas é a referência são os costumes a cultura a gastronomia a vida dos paraíntes está ali reconhecida todos os turistas que vão ao Pará vão ao ver o peso e saem de lá maravilhados com a infinidade de frutas de pescado de comidas paraenses de ervas tem tem as bancas de ervas tem erva para tudo senador Dário de queda de cabelo a unha encravada passando por todo o resto do corpo você encontra lá uma erva ou uma garrafada para curar então eu tenho não posso deixar de festejar com todos os paraenses essa data então eu quero requerer nos termos do artigo 222 do regimento interno que seja consignado nos anais do senado votos e aplausos pelos 391 anos festejados no dia de hoje do maior complexo de feira livre da América Latina a feira do ver o peso localizada no centro da cidade de Belém a feira reúne em único espaço toda a diversidade de cheiros cores e sabores da Amazônia e queira demais que o voto de aplauso seja encaminhado ao prefeito de Belém amigo Zernaldo Coutinho ao senhor Mário Alfredo Lima Pereira presidente do instituto ver o peso ao senhor Carlos Noronha presidente da associação dos vendedores artesanais de açaí de Belém a Avabel ao senhor Daniel Bandeira presidente da associação dos balanceiros e comercializadores de pescados da pedra do peixe do vero preso a pedra do peixe será do Darío é aonde é descarregado os barcos que chegam pela madrugada para trazer os peixes capturados para levar ao ver o peso levar ao 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 ver o peso e lá eles são primeiros colocados nessa pedra lavados tratados e de lá é que são transferidos para o ponto de venda a casa de haver o peso nome dado originalmente foi criado criada no ano de 1625 no entanto sua fundação só se daria dois anos após este marco em 1627 desde o princípio o ver o peso se estabeleceu como o maior entreposto de mercadorias da região norte adequando-se ao auge da economia da borracha já no final do século XIX atualmente encontram-se no complexo da feira 815 permissionários oferecendo toda a diversidade e as riquezas extraídas da Amazônia além dos trabalhadores da feira principal o complexo compreende ainda 131 feirantes na feira do açaí 96 trabalhadores estabelecidos no mercado Francisco Bolonha o nosso mercado de carne 98 vendedores instalados no mercado de ferro que é o mercado de peixe para onde vão os peixes que depois que são descarregados na pedra do peixe para ir ao mercado de ferro ou de peixe como é mais conhecido e cuja imagem é mundialmente conhecida pela arquitetura singular trazida pelos ingleses e a chamada pedra do peixe com 160 permissionários ao todo 1300 pessoas trabalham diariamente no complexo da feira tirando de lá o seu sustento e fazendo do ver o peso um dos maiores cartões postais do Pará da Amazônia e por que não dizer do Brasil parabéns a todos aqueles que exercem as suas atividades na feira do ver o peso que sejam felizes no seu trabalho obrigado presidente eu que cumprimento vossa excelência pela iniciativa e me associo também ao querido amigo senador flecha ribeiro que tem uma atuação brilhante aqui no senado federal a quem eu aprendi a respeitar e admirar e certamente o povo do Pará tem a mesma tem a mesma simpatia por vossa excelência então mais uma vez cumprimento e parabenizo quantos anos mesmo senador flecha ribeiro quatrocentos e é que eu estou com uma certa inveja porque Florianópolis no dia 23 agora completou trezentos e quarenta e cinco anos eu percebo que o senhor está bem mais velho do que eu trezentos e noventa e um anos trezentos e noventa e um anos quase quase junto com a fundação de Belém quase junto com a fundação de Belém parabéns a vossa excelência eu que agradeço concedo a palavra agora ao nosso professor né senador Cristóvão Buarque vossa excelência tem a palavra presidente professor de todos nós professor de todos nós mas fui colega de banca de escola do flechinha embora em cidades diferentes colegas por termos o mesmo professor lá atrás o professor Afonso que está bem velhinho hoje em dia mas senhor presidente eu estou ouvindo falar aqui depois de um longo tempo tivemos férias depois das férias tivemos alguns feriados e eu tive um longo processo de pneumonia que me deixa ainda em fase de recuperação não completa mas presidente eu não poderia deixar de vir aqui manifestar a minha preocupação com a maneira como as caravanas do presidente Lula estão fazendo a marcha sob ameaças no sul do país eu já sofri algumas ameaças e violências desse tipo muito menores do que aquelas que estão acontecendo agora contra o presidente Lula e sua caravana o Brasil o Brasil inteiro tem visto manifestações violentas há muitos meses por grupos corporativos até por grupos políticos mas o que agora está acontecendo é muito mais grave do que eu passei e do que todos esses pequenos movimentos ao redor do Brasil o que está em jogo não é apenas manifestações contra um cidadão um cidadão que já foi presidente da república que é o líder de um partido mas é uma manifestação violenta durante um processo eleitoral quando o processo eleitoral cai na violência a democracia desaparece implicitamente ou melhor a democracia fica apenas aparente ela deixa de ser realidade democracia é por meio de urnas jamais de armas sejam armas fuzis sejam armas bombas sejam armas tratores sejam armas ferramentas usadas com finalidades diferentes daquelas para as quais aquela ferramenta foi fabricada impedir um líder candidato candidato ou não candidato se é um cabo eleitoral de fazer seus discursos suas caminhadas suas passeatas colocar seus cartazes isso é absolutamente não apenas antidemocrático do ponto de vista da democracia que fica zumbi deixa de ser uma democracia plena mas é mais grave isso busca mais violência a violência ela se retroalimenta com mais violenta violência e chega ao ponto de que a violência domina e quando a violência domina ela destrói ela jamais constrói e aí o que a gente pode perfeitamente perceber no final se essa violência continua e hoje é um grupo contra a caravana do presidente Lula amanhã vai ser contra os opositores ao presidente Lula não tenho dúvida que isso vai acontecer aí a democracia desaparece explicitamente é óbvio o final bastando para isso olhar para a história e o quadro mais dramático de como a violência termina violentando a democracia é o caso da Alemanha que terminou levando Hitler ao poder os militantes socialistas de um lado os militantes nazistas de outro em vez de argumentarem em vez de buscarem convencer um ao outro um tentava impedir o outro de falar de caminhar de marchar e o resultado é que todos foram massacrados por aquele que teve mais força que no caso foi o movimento nazista eu vim aqui manifestar minha solidariedade e vim aqui manifestar minha preocupação solidariedade com o cidadão e seus companheiros que estão fazendo política que estão buscando votos e preocupação que esse comportamento levará a retroalimentação da violência que terminará e viabilizando o processo eleitoral senhora do Cristóvão queria só de se permitir pequena intervenção dentro do discurso colocado do senhor hoje aqui na qualidade de presidente interino aqui do senado nesse momento nessa mesa eu acho que essa aqui é a casa da democracia então quero cumprimentar a vossa excelência que creio que essa palavra dos 81 senadores que a intolerância ela não é admitida com nenhum lado nem da direita nem do centro nem da esquerda nós moramos num país que tem uma constituição que prevê o direito a livre manifestação então vossa excelência está coberto de razão quero cumprimentá-lo dizer que todos nós temos que respeitar as instituições respeitar o direito individual e o direito de manifestação dos vários partidos e dos vários campos políticos então parabéns a vossa excelência por essa fala tão importante que tenho certeza que retrata toda a posição de todos os senadores dessa casa muito obrigado e eu creio que retrata não apenas por uma questão de solidariedade mas por uma questão de preocupação quero deixar essas duas coisas juntas a solidariedade com aqueles que estão sendo vítimas nesse momento desses atos violentos como eu fui e não apenas uma vez algumas vezes eu fui com ovos inclusive também mas é mais do que solidariedade é a preocupação ninguém controla um processo desse se ele não for paralisado pela consciência geral das pessoas nem a polícia garantindo o processo paralisará a polícia garante numa manifestação depois em outra em outra mas no conjunto não garantirá além disso enquanto ficamos em algumas violências graves menores tudo bem mas haverá mortes se isso continuar e eu não falo como da Marielle bandidos escondidos que eu espero que muito breve sejam agarrados e punidos é a morte por uma pedrada que às vezes mata por um tiro que ninguém vai saber de onde vem mas com uma clareza de ato político e isso acontecendo não é uma questão de acender um barril de pólvora é uma questão de rebentar vulcões em todo esse país e aí o final a gente já sabe todos serem derrotados do ponto de vista da democracia eu estou mesmo sem vir aqui inclusive por razões de saúde estou até fugindo de recomendações não era hora ainda nem de estar nesse ambiente que muitos dizem que é nocivo politicamente mas é nocivo é fisicamente esse ar condicionado tão poluído para quem está com o problema que eu estou de pneumonia mas também porque esse é um momento que não dá para deixarmos de falar minha manifestação mas sobretudo minha preocupação com o fato de que um grupo político que por coincidência está com o presidente Lula na liderança mas é um grupo político está sendo impedido de fazer tranquilamente o que deveria ser feito na democracia dizer o que pensa fazer as críticas que quer e pedir voto era minha fala senhor presidente mas o senador Lindeberg pediu a palavra só cumprimentar a vossa excelência desejar a reabilitação senador Cristóvio eu acho que a fala de vossa excelência é uma fala importante eu acho que a gente está vivendo algo novo no país infelizmente eu falava para o senhor ali quando quando entrou eu por exemplo eu vivi só depois de 88 da minha vida política como líder estudantil depois da da constituição de 88 depois daquele pacto pela redemocratização eu creio senador Cristóvio que a gente está entrando em um terreno novo eu estou muito preocupado com o futuro do país de fato houve um crescimento hoje da extrema direita preocupante de uma extrema direita agressiva eu quando vi esse caso da Marielle do Anderson lá no Rio de Janeiro senador Cristóvio você sabe que tem um medo hoje em tudo que é liderança de favelas no Rio de Janeiro porque eu repeti isso algumas vezes independente dos motivos as pessoas vão espero que descubram os assassinos quem executou Marielle Anderson mas tem uma ideologia ali por trás que defender direitos humanos é defender bandido quando na verdade não é é defender a vida e a Marielle sempre defendeu policiais executados também mas tinha aquilo aquele tiro tinha isso o que está acontecendo lá no sul do país e a minha preocupação é essa porque a gente passou muito tempo disputando processos eleitorais pode ter tido um exagero aqui outro exagero ali por parte das forças políticas mas respeitavam esses processos isso que aconteceu lá não acontece desde o final dos anos 70 não é não é só de 88 desde os anos 70 na verdade eram grupos que estavam seguindo organizados como milícias eu tive com a presidenta Dilma ontem quebrar o vidro do ônibus ela estava numa cadeira quebraram outro vidro do ônibus dela dois ex-presidentes da república em outro momento me contou a presidenta Dilma quebrar o vidro do motorista o ônibus saiu da pista é uma cena de sabe querer destruir querer atacar querer matar então é algo muito grave eu infelizmente senador Cristóvio eu acho quando eu digo infelizmente porque falo isso mesmo porque nós todos vamos viver isso eu acho que a gente está entrando num momento em algo novo é de violência política então eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no país eu acho sinceramente senador que só vai e não é questão de defender PT Lula nada disso não é coisa só da esquerda não não é coisa só da esquerda eu acho que nós tínhamos que fazer um movimento amplo nesse país de forças políticas amplas uma frente contra um discurso fascista não é só discurso de ódio e da intolerância nós estamos partindo para agressões físicas fascistas então eu acho que esse é um movimento muito importante as pessoas não devem olhar isso como algo contra o Lula contra a Dilma porque isso vai vir para tudo que é lado então eu quero cumprimentar vossa excelência pela clareza do discurso eu acho que a gente tinha não é fácil mas a gente tem que insistir na capacidade de buscar diálogos nesse país e de fugir desse caminho então cumprimento vossa excelência e trago aqui as minhas preocupações de quem está acompanhando aquilo o tempo inteiro você sabe que eu estou acompanhando inclusive nós temos grupos de whatsapp que eu participo grupos internos as vezes quando eu fico vendo o que o pessoal dos ônibus lá estão vivendo vários momentos foram cercados senador Cristóvão as pessoas com pânico entendeu então eu quero cumprimentar acho que o pronunciamento de vossa excelência é um pronunciamento muito correto num momento de gravidade como esse obrigado senhor é um pronunciamento de solidariedade e de preocupação solidariedade com os que ali estão preocupação com a democracia inteira no Brasil e eu espero que tenhamos lucidez todos nós de sabermos que sem paz as armas vêm e as armas vindo as urnas somem democracia é feita por urnas jamais por armas não apenas armas como fuzis e revolvers mas pedras usadas como armas paus usados como armas essas não são os vetores da democracia vamos saber distinguir ser oposição a um determinado grupo do que ser atacante de um determinado grupo sejamos opositores não sejamos atacantes fisicamente como nazistas fizeram e levaram aqueles países como Alemanha e Itália especialmente a tragédia na Europa e como aqui no Brasil terminamos levando também alguns dos nossos países inclusive o Brasil minha solidariedade mas sobretudo minha preocupação é isso senhor presidente obrigado nosso colega Cristóvão alegria satisfação cumprimentá-lo agora para ocupar como líder inscrito esse grande senador pelo Brasil mas que ele representa muito bem aqui no Distrito Federal é uma alegria estar toda semana aqui na sua casa senador Elio José você com essa sua humildade e simplicidade que soube cativar os colegas aqui então me sinto feliz com a palavra para ir para o tempo do regime do regime o que o que o que o que o o que o que o o Legenda Adriana Zanotto 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 Florianópolis Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto